O que é o Brasil? Já era tarde demais. Mais de 100 pacientes perderam suas vidas para um esquema que visava apenas o mesmo fim. O dinheiro. Confira os detalhes daquele conhecido como o enfermeiro da morte do Brasil com o doutor Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Estão já que eu estava me dublando, eu estava me vendo me dublando. Pessoal, antes de mais nada, eu quero começar antes de fazer a aberturaça. A gente vai falar sobre um tema que eu estou deixando bem claro aqui sobre transplantes. Eu, Beto Ribeiro, sou 100%, 120% a favor dos transplantes. Eu sou um doador, toda a minha família sabe. Eu fiz, inclusive, um programa chamado Transplantes da Discovery, uma série super bonita. Eu escrevi, criei, dirigia, entrevisei, fiz todas aquelas bodegas lá todas. E eu tive acesso à forma de como o transplante é muito sério no Brasil. Independente se você aí acreditou. Não. É uma atitude de cada um. Você tem direito de ser doador ou não ser doador. Mas, como a gente vai falar sobre isso aqui, eu preciso me posicionar, porque, inclusive, com essa história toda de Faustão e tudo mais, isso vai tangenciar muito. O assunto transplante ganhou uma importância nesses últimos dias, que eu acho que do seu tamanho natural e que devia ser há muitos anos. Então, eu não sei, Carlos, não sei vocês que estão aqui, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas eu sou um doador e eu acredito, sim, nos transplantes. Então, dito tudo isso, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Vai, Carlos, e agora? Nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe que você venha com a gente até o final deste vídeo. Comente, comentário é super... Como é que é comente? É assim, ah... Isso aí parece que está pedindo comida, assim. Comente, porque comentário é o engajamento que faz as coisas acontecendo. Eu queria agradecer a todos os nossos colegas, amigos aqui, que vieram nos visitar ao vivo aqui. Estamos ali, começando por ali, com a Viviane Vida, que é da Moca, mas mora em Chicago. Olha só. É a ponte aérea Moca, Chicago. O microfone está ali, não é? Está aí. Está morando há quanto tempo em Chicago? Em Chicago, quatro anos, mas nos Estados Unidos, sete. Consegue voltar para o Brasil? Acho que não mais. Já americanizou. Disseram que voltei americanizada, voltou mesmo. Voltei americanizada. Tem saudade do quê? Daquele ainda feijoada? É boa da comida. Esticar numa cidade é deslumbrante. É legal, é legal. Acho que da família é mais importante e da comida. Comida aos restaurantes. São Paulo é imbatível para restaurantes. São Paulo é bom, não é? Demais. Está muito caro. Eu acabei de voltar de Buenos Aires, eu vou te falar. Eu acho Buenos Aires um ponto a mais, porque o preço está muito bom. Então, assim, a qualidade, excelente. Eu acho que São Paulo está tão caro em São Paulo, que eu cada vez falo, vamos lá. Eu falo, meu Deus, vamos ter que deixar um carro lá, porque... Mas é muito bom. Mas você está em dólar, não é, filho? Em dólar você está mais feliz que a gente. Seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você esteja aqui. Gostou? Agora a gente tem brinde. Quem vem aqui visitar a gente tem presente da loja oficial. Muito obrigado. Pessoal lá do... Olha que bonitinho. Todo mundo ganhou, ó. Abre aí. Tem um caderninho e uma caneta, não é? Uma caneta não, uma caneca. Ai, eu vou ganhar toda vez. Você ganha... Não, só uma vez. Olha aqui. Você, a Rosângela Solange, toda vez. Eu fui. Olha que bonitinho. Ai, eu não tinha lido. Eu fui no crime S.A. Ah, eu não tenho esse. E uma caneca muito linda. Olha, uma coisa exclusiva. Olha aí, eu pegando de surpresa a minha. Pera aí, deixa eu pegar. Mostra aqui, Carlos. Ah, eu fui. Mostra aqui. Ah, Duca Sandas. Olha isso. Só quem vier aqui no estúdio vai ter. Eu não tinha sabido disso. Parabéns, Rodrigo e Eduardo. Eles pediram para eu parar e falar que a loja não é minha, a loja é dele. Tá, a loja é a loja oficial do canal, mas é para entregar para as pessoas direitinho. Porque, senão, depois eu vou ficar cheio do meu saco. Então, assim, estou muito feliz. A loja está indo super bem. Muitíssimo obrigado para o Eduardo e para o Rodrigo. Inclusive, hoje tem um... Obrigado, gente. Adorei o presente. Gostaram? Olha, vocês são os primeiros. Vocês são os primeiros. Eu estou... É, vocês são os primeiros a ganhar o kit agora. Todo mundo que vier tem esse kit que só quem vier vai ter. E eu não tenho. É sempre assim. Lança a loja, eu não ganho uma camiseta. Lança não sei o que lá. Tem um kit para todo mundo e eu não tenho. E é estampado. Sim, essa sacola é linda. Adorei. Eu não tenho. Muito obrigado. Mas eu fico feliz que eles tenham. Que é isso que me importa. Eduardo e Rodrigo. Mas eu estava brincando. Mas pode mandar o meu kit, sim. E o kit aqui, poupa kit traz também, que a gente não ganha nada nesse negócio. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz que vocês tenham vindo. Estou vendo que o pessoal da semana passada já vai me mandar. Eu também quero. Olha isso aqui. Que bom ter você aqui. Olha, todo detalhe. A Massa Verrone também está por dentro disso, acredito. Parabéns para todos. Um beijo grande. Fico muito emocionado. Muito feliz mesmo. Carlos, meu querido. Adorei a Liga Carolina Moreira. Eu anotei correndo. Estava passando. Ela escreveu. Gente, olha, hoje aconteceu uma coisa. Esqueci meu caderno. Não vai ter beijo. Mas eu vou aproveitar esse momento e lembrar. Rezar. A todos que... Duas coisas que são muito importantes. Muito importantes mesmo. O primeiro que entramos em setembro e é um mês de conscientização contra o suicídio. Setembro amarelo. Então, quem estiver aí numa situação vulnerável, de vulnerabilidade, conhecer alguém, tentar se aproximar, tentar encaminhar você que está aí do outro lado com problemas, por favor, procure o CVV, procure um psicólogo, procure ajuda de... Pode ser também de uma pastoral, do que você se sentir mais à vontade, e vamos combater isso. E outro recado é que eu tinha prometido a respeito do caso da Marião Terra, que está lutando ainda na justiça para que os condenados de júri popular do julgamento que foi feito esse ano, que eles, de fato, sejam encarcerados. Porque já deveriam estar cumprindo essa pena, até escrevi para o nosso presidente Lula, para o nosso ministro Flávio Dino. Falei com eles e estou pedindo aí... Não, eu falei com eles. Ah, mandou um e-mail para eles. Não, estou achando que você ligou e falou, e aí? Não, mas é modo figurado de dizer. Então, todo mundo que puder aí está dando uma força para a dona Marião Terra, porque é uma vergonha isso. São pessoas, são assassinos que foram já condenados em júri popular. Então, esse é o recado. Mas é aquilo que a gente fala muito. É nada como você ter dinheiro para você ter os melhores advogados, para a lei estar na ponta do lápis com você. Por quê? Não vou discutir aqui. No Brasil, a gente tem uma Constituição. Eu detesto não ter prisão perpétua, mas está lá naquele negócio. E você não vai preso enquanto você não estiver totalmente transitado, julgado, se assim era a sua condição. O que mudou para você ser preso? O que mudou para você não estar preso? E assim os juízes vão tomando. Advogado, bom, custa muito caro, principalmente criminalista. Se você tem dinheiro e você está réu solto, você vai apostar. Não tem, gente. É um inferno. É o Pimenta Neves. Aquele homem acho que nunca foi para a cadeia. Eu vou fazer o caso dele em breve como caso comentado. Eu acho esse caso do Pimenta Neves um dos maiores escárnios da injustiça brasileira. Uma mulher é morta na frente de todo mundo por uma passionalidade, um feminicídio óbvio, que não existia feminicídio, mas é. Por um homem que não aceita ser contrariado, que não aceita não, porque ele era o grande diretor de redação do Estadão, que era o grande jornal da época, então ele achava que ele era o homem mais absurdo do mundo. Nunca foi preso. Matou a mulher. Até a família nunca viu justiça. E assim foi. Então aí está o lembrete. É isso, é um horror. E o Lucas Terra é um caso que a Marião, graças a Deus, tem a voz que é ouvida e que é compartilhada, que você é que está falando, que eu apoio. Quantos estão nessa mesma situação que não conseguem ter esse tipo de aparição? Exatamente. É um monte, é um monte, é um monte, é um monte, infelizmente, mas aí, gente, tem que cobrar tudo, tem que cobrar leis. Tem que cobrar até saneamento, né? Tem que cobrar tudo. Ó, os beijos daqui vão para... Um beijo vai para a Carolina Moreira, que eu vi que é membro, que eu vi passando rápido, e ela falou, vamos dublar o Beto. Estou adorando, o povo está dublando. Então, um beijo para ela também. Um beijo para a Cláudia Seixas, para a Tatiana Oliveira, para a Bruna Luíza Pereira, para a Danila Pereira, para a Clara Pereira. Eu acho que eu já falei isso aí, hein? Vai, beijo de novo. Anabela Pereira e Soraya Antera. Um beijo para vocês, todos aqui. Já vou apagar aqui, porque senão eu fico mandando beijo para a mesma pessoa. Vocês desculpem, esqueci o caderninho, mas semana que vem eu dou os de hoje e os do dia. E um beijo também para a Roberta Salvador e para a avó dela, ela me mandou pelo Instagram, então um beijo está dado também. Hoje, para quem manda superchat, eu escolhi isso daqui porque tem a ver, não diretamente, óbvio, mas são as histórias não contadas das mulheres assassinadas por Jack, o estripador. Que interessante. É interessante, porque a biografia das vítimas... Existem casos que eu sempre acho tristes, como era o Dahmer e a série do Dahmer, do Ryan Murphy, na Netflix, tem esse ponto muito importante. Então já vou apresentar a todos vocês, calma aí. Deixa a calma aí. Que é muito interessante, porque o Dahmer, as vítimas só são biografadas e resgatadas durante a série do Dahmer de ficção que o Ryan Murphy fez, e que ele fez também no American Crime Story do Versace, que ele resgata também todas as vítimas daquele serial killer de gays. Porque tem alguns casos que ficam tão em cima só do autor que as vítimas são esquecidas. E no caso do Jack estripador, tem todo o lance que ele não foi descoberto, mas também porque eram mulheres prostitutas, eram a rebarba da rebarba do nada. E também fica uma homenagem para o Eduardo, que acabou de voltar de Londres e fez o tour pelo caminho do Jack estripador. Então a gente vai sortear esse livro aqui para quem mandar... Cara, não me tira do meu lado. Aqui que é o... Para o sorteio. Não me perco nas ordens aqui. Também quero agradecer a presença da Cle... Clezia? Clezia. Acertei. Para Clezia Araújo, que é de Alagoas. Veio para... Quem você está olhando aí, Carlos? O que você quer? Vai falando aí. Clezia. Clezia, muito obrigado. Você veio de Alagoas só para ver a gente? Com certeza. Não, estou falando a verdade. Vim com o meu sotaque arrastado. Eu amo sotaque. Como eu gosto de sotaque no nosso destino. Eu programei minhas férias nesse período exatamente para chegar aqui e contar com vocês. Que legal. Muito obrigado. Como paulista, eu posso falar paulista e paulistano. Eu acho sotaques do Brasil tão interessantes. Tão diversos e tão... Eu adoro nordestino, porque vocês conseguem fazer construções de frase que eu fico numa inveja, mas numa inveja. Eu, como paulista, digo que o sotaque mais X é o nosso. É o sotaque meio Y, assim. Agora, e vocês conseguem fazer? Eu acho tão bonito a sonoridade de vocês. Não é à toa que tanta gente vem do Nordeste. Que bom. Eu fico feliz em estar aqui com vocês. Também muito. Muito, muito feliz mesmo. Muito obrigado. Então, no final, a gente vai conversar. Também temos aqui a presença de um homem. Finalmente, temos mais um homem aqui, sozinho, sem estar com a namorada ou com não sei o que lá. É o Tiago Soares, que é de Mojiguassu. Sim, Mojiguassu. Está aqui na nossa terra de paulista, então. Você está aqui pelo estado. Aqui pertinho. Tiago é videomaker, é isso que você está me contando? Sim, fotógrafo e videomaker. Está curtindo o canal também? Fantástico. Nossa, às vezes a gente pega maratona horas e horas seguidas, vários episódios, assim, sabe? Então, antes de vir para cá, maratonei alguns também. Que ótimo, obrigado. Você veio sozinho? Como é que você conheceu o canal? Eu vim sozinho, eu vim sozinho. Conheci, na verdade, quando você fazia uma outra série. Uma outra coisa. É o passado. O passado ficou no passado. Eu não sou uma pessoa que revisita o passado. Mas, de lá, peguei o seu nome, procurei na internet, vi que você tinha o crime SA e estou aqui. Ah, que bom. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, no final, também pode... E nós temos aqui uma amiga que ela vai do norte a sul, porque ela nasceu em Manaus e ela mora em Balneário Camboriú, que é a Jennifer Cuesi... Como é? Cuesia. Cuesia. O que é que eu fiz aqui? Que é o Ezeia. E a Jennifer Cuesi, que é lá de Manaus. De Manaus, em Manaus. E você foi para o sul. Por quê? Meu pai quis morar para lá, para perto da praia. Eu falei, eu vou com ele também. E foi só para Balneário Camboriú. Só para uma das mais caras do Brasil. Uma coisa assim. Aí eu vim para cá, que a minha irmã teve recém bebê. Eu estou ajudando ela. Paulista? Não, não. É Manaus. O bebê nasceu aqui. Ah, então você tem um sobrinho em Paulistano. Então, que bom. Fico feliz. Assistiu ao vídeo que eu pus ontem sobre o caso do Alas Souza, que convidou todos a assistirem, que é um caso comentado. E também uma dica de série que eu confirmo, todas as vezes, a melhor série de true crime já feita no Brasil. É a melhor. Não tem melhor que essa. Sim. Eu lembro pouco dele, porque eu tinha cinco anos. Mas era engraçado, como você falou. Tinha fantoche, tinha as coisinhas lá. Era muito engraçado. E ele fala de uma região diferente, que a gente não explora tanto. Seja super bem-vinda. Obrigada. Por favor. No final, vocês também ficam abertos aqui para vermos todas as perguntas. Eu vou deixar. Aqui temos muitos presentes. Temos... Eu vou mostrar mais para frente, para a gente começar o programa. E só mostrando uma nova camiseta entrou na loja. Que é esta daqui. Olha a coisa fofa. Olha, que legal. É a foto do estúdio. É um quadro com a foto do estúdio. Do dei. Muito obrigado. É bonito, né? Muito bonito essa daqui. Ah, eu queria uma que estava eu aí. Uma foto. Pá, faz uma foto aí. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou sortear o livro aqui e vou sortear a camiseta. Está com um combo especial aí para se você comprar hoje na loja de 5%. Vale até as 23Z59. E é aquele ali. Olha, lançamentos com mais um porcento ali. Tá? É só entrar na loja betorribeiro.com.br. Eu vou sortear também. Vão ser dois sorteios. Lançamento 5%. É isso. E olha, desculpa se tiver amassada. Foi o que amassei, tá? Não fiz assim. Resolvi agora sortear. Carlos, a gente, como eu mais... Juro que é a última. A live com a Rosângela Monteiro é amanhã. Quarta-feira, não quinta. Porque quinta é feriado. Carlos, vamos a esse assunto que a gente definiu. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso que aconteceu. Principalmente por causa do Faustão. É bom quando você tem uma pessoa com uma idoneidade, olha lá, Faustão, trazendo um tema importante para ser conversado durante o jantar com a sua família. Porque quem decide se você vai ou não ser um doador é a sua família. Não é você, não tem lei. Quem decide é quem é o seu herdeiro direto. É, e aí eu vou trazer uma notícia boa para todo mundo aí, que eu descobri pesquisando aqui a nossa live. Mas vamos deixar para a frente. E esse caso é um caso muito pesado, porque ele envolve medicina, que não é médico, mas envolve a saúde, o lugar onde você vai buscar para você viver e não morrer. É claro que a morte faz parte. É um caso que envolve dinheiro, é um caso que envolve transplante de órgãos, é um caso que envolve caixão. É um caso que envolve uma paranoia de poder. Esse caso do Edson Isidoro Guimarães, que aconteceu, que vinha acontecendo, mas foi descoberto lá atrás, em 1999, um caso clássico, mas que depois dele foi reeditado de várias outras formas, outras figuras como ele. Ele era um auxiliar de enfermagem. Para as pessoas que chegam em um hospital, que não são do meio hospitalar, da área de saúde, chegam no hospital, ou até aqueles também que são, nós ficamos muito à mercê de uma equipe. E essa equipe é múltipla. Ela tem médicos, vários, de vários regimes de trabalho dentro de um hospital, plantonista, os que passam visita, médicos substitutos, enfim. E tem toda uma equipe de enfermagem, que é o que faz o peso, o grande trabalho deles. E eu tive a oportunidade de ter um contato um pouco mais íntimo com essas equipes, mais ou menos nessa época, de 1999, 2000, 2001, que foi uma época em que eu dei aula de psicologia aplicada e bioética em escolas de enfermagem. Foram três anos, foram três anos muito interessantes, que eu tive contato com esse pessoal que estava se formando em técnico de enfermagem, dando um upgrade. E esse Edson, ele era auxiliar. Então, ele fazia um serviço mais básico ali dentro do hospital. E essa equipe é uma equipe que a gente, como eu estava falando, a gente depende muito. Os médicos dependem. Eles são os braços e as pernas de um hospital. Eles fazem aquela coisa toda, a monitoração, o monitoramento do paciente, os cuidados, os banhos, as trocas, as trocas de cama, encaminhamento de exames. Eles fazem uma parte muito importante disso tudo. E ele, esse cara, ele resolveu, em algum momento, determinar nos centros de terapia intensiva, quem ia viver e quem ia morrer. Então, ele começou a, em nome de uma, de um suborno, de uma comissão das funerárias, ele começou a praticar a morte dentro das unidades, das unidades que ele passou. então, ele dava injeções de cloreto de potássio ou ele asfixiava os pacientes cortando a ventilação mecânica, muitas vezes que desligando a máquina de oxigênio. Uma coisa, esse cloreto de potássio ele pegava no próprio hospital? No próprio hospital. Porque não é uma coisa que você compra por aí. Não, não. Cloreto de potássio ele pegava no próprio hospital e injetava numa dose altíssima na veia dos pacientes. Os pacientes morriam por essa overdose de cloreto de potássio. Então, ele começou a fazer isso de uma forma muito usual. Ele determinava, ele olhava o paciente que estava num estado mais terminal, um paciente que tinha uma condição socioeconômica menor, que talvez não reclamasse ou que chegasse muito vitimado de um acidente, de algo assim. E pelo perfil, e ele conseguia mais ou menos tirar esse perfil porque havia uma seleção dos pacientes, por exemplo, os pacientes acidentados que ia entrar com, recolher o DPVAT, aqueles seguros todos, ele ganhava uma comissão maior, porque ele indicava as funerárias. E o defunto indo bater lá na funerária, ele era repassado para ele, uma comissão que, em 1999, variava de 100 a 1.000 reais por óbito, não é? De acordo com os seguros que estavam envolvidos naquele caso. Você está atualizando que o dólar na época estava a 2, já era alto para a gente, hoje está a 5, vocês estavam falando de 500 a 5.000 hoje. Mais ou menos isso. Isso aí. Transformei em dólar, não sei se estou falando isso. Ele atuou, o local de trabalho dele era ali no Hospital Salgado Filho, no Meia, na Zona Norte Carioca. E foi ali que ele atuou. E ele foi pego, o mais interessante de tudo, antes disso, o mais interessante de tudo é que ele mantinha um contato, como auxiliar de enfermagem, ele mantinha um contato com a família dos pacientes. Então, ele conseguia saber com esse contato muito prestativo, muito carinhoso, ele conseguia saber mais ou menos a história que estava envolvida naquele caso. Então, ele sabia mais ou menos o que ele ia ganhar com este ou com aquele indivíduo. Ou seja, ele fazia uma triagem porque a pessoa que mora por acidente é a mais possível para ser doadora de transplante. Isso. E as outras, ele decidia pela história. Ele decidia pela história e pelo seguro, pelo que estava envolvido atrás, se a pessoa tinha, se, por exemplo, ele tinha um seguro funerário, se... Então, dependendo do que aquele indivíduo, daquele paciente tivesse, ele ia tomar uma atitude ou outra. Então, ele acelerava ou não. Então, na verdade, ele estava muito à vontade nisso, porque a gente vai descobrir que ele fazia isso, ele começou a agir de uma forma muito repetida, a ponto de, numa só semana, cinco pacientes, ele ter agido em cinco pacientes num só dia. vai ficando arrogante, é isso? Vai ficando arrogante. Ou o prazer, o que tem aí? É prazer pelo dinheiro, é prazer pela morte? Que prazer é esse que o movimenta? Eu acho que tem, antes de mais nada, a objetificação do outro. Eu acho que tem aquela falta de humanização, a falta de ética, a falta de humanização dentro de um ambiente hospitalar, onde o outro é apenas uma etiqueta no pulso, um nome e nada mais. É um caso. É uma evolução médica. Então, essa é a primeira coisa. Então, parte disso. E tem a questão, principalmente, de você estar dentro de um hospital público, onde você está atendendo pessoas de uma baixa renda social, muitas vezes, que você crê que não vai ter recurso ou não vai ter a percepção de reclamar do próprio ato médico que está sendo feito ali dentro. Não tem estrutura. Ele não tem medo. Ele não tem medo. E ele começa a fazer e ele começa a ser remunerado. Na verdade, isso também está muito de acordo com uma coisa que está acontecendo lá fora, que é uma máfia da funerária. Que é onde isso vai chegar. Porque a funerária, de certa forma, algumas pessoas ligadas às funerárias estão tendo contato dentro do hospital. Porque, do contrário, você não pode ter essa ligação. E esse é o que você achou. Você não sabe se eles tinham outros Isidórios em outros lugares? Então, isso a gente, de tempos em tempos, vai aparecendo outras figuras como essa em vários países, inclusive. Em vários lugares, em vários países, em várias situações diferentes. Então, a gente já teve esses casos relacionados agora ao COVID, que a gente vai falar um pouco. A gente já teve esses casos relacionados a idosos, em clínicas na Europa, com idosos, nos Estados Unidos, enfermeiros e enfermeiras. Sim, mas, por exemplo, você pega dois que são icônicos hoje, que até porque são, um é filme da Netflix, outro é série, e o outro também é série porque tem a parte documental, que é o enfermeiro da noite, que chama, que é o americano, e ele matava meio numa roleta russa. Ele pegava as bolsas de soro e enfiava lá, não sei o que remédio, ele enfiava, e ele não sabia quem ia morrer. Então, ele tinha aquele prazer da roleta russa. Quem vai pegar o meu sorinho aqui? Aí você tem a enfermeira dinamarquesa, que inclusive os dois, eu tenho aqui o caso comentado desses dois casos, caso comentado desses dois casos é bom, né? O caso comentado desses dois crimes e o outro, que é uma enfermeira da Dinamarca, que ela tinha claramente uma excitação sexual ao fazer você morrer e a te ressuscitar. Mas alguns ela não conseguia. tem uma cena, as cenas de ela fazendo massagem cardíaca, porque ela sabe que o que ela está colocando vai dar um batimento, aquele, para dar o ataque. E daí acaba ela tem que fazer aqueles negócios. Ela sobe, ela fica em cima dos homens assim, montada a cavalo neles e fazendo, você vê que ela está num exercício sexual, a cena é uma transa. Então, ela tem o prazer de fazer o cara voltar, mas se morreu, que pena, eu tentei tanto. Também tem o prazer da morte. Porque dentro desse caso dele, por isso que eu vou te refazer, eu vou te perguntar de novo, o que que move mais uma pessoa que mata como ele matou, como virou um serial killer da vida? É o prazer em ver o outro morrer? É o prazer em decidir que você vai morrer? Ou é o prazer só do dinheiro? Se não tivesse o dinheiro, ele não mataria? Se não tivesse a máfia, ele não mataria? Ou a partir do momento que ele ganhou o primeiro R$ 100, ele já desenvolveu o prazer? Todos esses três fatores que você falou são fatores de gatilhos que geram prazer e reforço. Ou por uma questão paranoica de poder, ou por um exercício de divindade, ou por essa questão da roleta russa, ou príncipe... E eu acho que nesse caso, pelo que eu estudei, se eu não estiver enganado, pelo perfil, tem a questão do dinheiro que também é um reforço e tanto. Mas num caso como uma pessoa como essa, ele precisaria de todos os gatilhos juntos? Não. Ou se a partir do momento que ele matou... Eu acredito que pra ele, eu acredito que o grande gatilho foi o... O money. O money. O ganho. que ele ia ter. Depois, consequentemente, as pessoas não são completamente de uma face só. Consequentemente, isso, ele teve que explicar isso pra cabeça dele. Ele teve que criar um circuito, uma explicação, uma nova forma de visão daquilo que ele estava lidando, que era vida e morte, que é a rotina hospitalar. ele começou, ainda mais num hospital dentro de uma UTI, ainda mais num hospital público, não é? Que as coisas acontecem numa velocidade muito grande com muita gente. Então, eu acho que ele criou uma explicação fantasiosa. Uma moral pra ele. Uma moral pra ele, muitas vezes delirante, entendeu? Onde ele passa, provavelmente, a acreditar que ele está fazendo um bem pra essas pessoas. Esse segundo, que é o caso do enfermeiro que foi pego aí no COVID, que ele dizia, o holandês de Assen, que ele dizia que ele estava ajudando essas pessoas. Fazendo uma eutanásia ativa, porque não havia... que a pessoa parasse de sentir esse sofrimento. Então, o que acontece é que a pessoa precisa criar uma explicação pra ela mesma. Ele fala isso. Ele sai, ele é ali, ele é um auxiliar de enfermagem, mas depois dali, quando ele está na folga dele, ele é um homem. Muitas vezes um pai de família, um filho, ele é um homem contra qualquer. E ele se defronta com questões éticas, morais, de uma forma mais ou menos intensa. Entende? E são essas questões que as pessoas acabam se justificando, que elas vão ter que se justificar em todos os planos. Então, ele cria uma forma além do dinheiro, porque o dinheiro é muito torpe pra você assumir que é apenas pro dinheiro. Então, você vai criar um mecanismo de compensação. Mas, a priori, parece ter sido pelo dinheiro. Por quê? Ele vai, ele é pego, ele é denunciado, porque ele estava muito à vontade, vou falar disso. Então, ele é denunciado por... Nesse movimento de ele estar à vontade, ele é denunciado... Acontece o primeiro escape dele foi em janeiro de 1999, quando ele se torna muito próximo de uma bibliotecária que entra com o marido. O marido teve uma convulsão, coisa e tal, e entra para o hospital. E, no período que o marido ficou internado na UTI, ele ficou muito próximo dessa... O marido foi em janeiro de 1999, isso mesmo. foi o Edio Telles, ele tinha 38 anos. E ele ficou, ele se aproximou muito da bibliotecária, Elizabeth, que era esposa dele. E ele, em algum momento, ele se trai com ela, porque ele relata para ela que havia essa máfia, essa questão das funerárias agindo dentro dos hospitais. Ele relata para ela isso. E ela não denuncia. Ela, então, dias depois o marido falece e ela ficou com isso na cabeça. Entendeu? Ela ficou com isso na cabeça e ela achou aquilo muito estranho, mas ainda ela não denunciou. quando o assunto vem à tona, ela vai e corrobora. E aí que ela faz a denúncia formal. Porque o assunto vem à tona em maio. De 99? Em maio de 99. Então, alguns meses depois, você percebe que ele já tinha perdido a mão da coisa. Em maio de 99. Não é? Uma moça da limpeza, uma moça da equipe de limpeza, observa sem querer que ele, o Edson, aplicou uma injeção num paciente e momentos depois o paciente morreu. Que ele aplicou sem querer, não? Não. Ela observa sem querer. estava cuidando ali. Ela observa que ele chega com uma injeção, ele injeta, e isso chamou a atenção dele. Que o paciente morre momentos depois. E também já devia ter, como acontece no Enfermeiro da Noite, nessa outra série da enfermeira lá da Dinamarca, e com certeza nesse da Covid e tudo mais, essas pessoas que estão matando ali dentro, as outras pessoas estão começando a perceber. Eles estão. Mortes demais acontecendo no turno que ele está. São coisas que vão... Então, essa mulher não é que ela deve ter observado só sem querer, porque ele só aplicou uma injeção. Podia ser uma injeção de verdade, o cara morreu depois. Ele já devia estar sendo olhado por várias pessoas. Ali da equipe dele, ela vai até a direção e pede demissão. Ela pede demissão. Ela diz que não quer mais trabalhar ali porque coisas estranhas estavam acontecendo. E ela relata. Ela relata ali na ouvidoria do Salgado Filho. Então, eles montam uma campana. Eles montam uma campana. eles acionam o pessoal ali. E naquele próprio dia 7 de maio, três pacientes morrem inesperadamente na UTI. É porque também uma pessoa morrer faz parte da natureza humana e faz parte do hospital. Mas pessoas que estão em tratamento não necessariamente vão morrer da maneira que eles... Eles vão estar morrendo de uma coisa que não tinha nada a ver nem com a doença. Não. Você tem... Quem trabalha em centros intensivos, e tudo mais, você tem um fluxo. Morrem pessoas a toda hora, mas você tem uma faixa que está muito ligada com a idade, com o caso, e tudo mais. Então, você vê. Esse caso de janeiro que eu falei do rapaz... Do marido dessa moça aí. o Edil, ele tinha 38 anos. Não que não morram pessoas de 38 anos, pelo amor de Deus. Mas ele era um homem muito novo, muito jovem, para ter uma morte súbita dentro de uma UTI. E aí outros... Porque, na verdade, ele perdeu a mão dessa questão da idade e do caso. Ele começou a ficar olhando qual era o potencial de ganho dele. Então, eles montam uma campana entre pessoas do hospital e policiais e pegam ele. E, quando pegam ele, ele confessa que, de fato, ele estava... Então, ele vai responder por cinco casos que tinham ocorrido ali, inclusive no dia 7 de maio de 99, mas eles, num levantamento posterior, eles acreditam que tenha sido, em média, mais de 130 casos. São mais de 130 casos. Mais de 130 casos. O que fez desse cara ser um dos maiores assassinos em série do mundo. do Brasil ele é com certeza o mais. e do mundo. Entendeu? Porque aí eles começam a fazer o levantamento dos casos, do período. E aí eles fazem aqueles cruzamentos, os dias de plantão, o tipo de morte, o tipo... Tudo, todas as estatísticas dentro do prontuário dos pacientes. E eles chegam mais ou menos a esse número. O número exato que eles levantam, eu falei mais de 130. É mais de 130. Mas parece que são 131 casos. Ou 138 também li os dois números. E tem uma coisa... Você não tem a materialidade do crime. Não. Que acontece nessa série dessa enfermeira da Dinamarca. Eu até vi que eles estavam passando aqui as artes, muito obrigado. Que a capa, que é a enfermeira, ela também não tem, porque lá dentro, lá na Dinamarca, depois quando eles... Quando uma outra enfermeira saca o que essa mulher ordinária está fazendo, é uma história real, ela vai, investiga, consegue pegar um médico para ajudar. Quando pegam ela, ela não vai ser julgada por mais de três mortes, porque todo o resto que eles conseguem levantar e apontar que ela teria matado, você não tem a materialidade do crime. Exatamente. Então você fica no etéreo do número porque sabemos que ela estava naquele dia, sabemos que aquelas pessoas devem ter, porque foram mortas muito fora da... Está no prontuário lá que morreu de um infarto, ela tinha um problema de câncer. Então a mesma coisa é isso. Aí eles vão no outro lado, que é o caso, eles vão na outra ponta da questão que é nas funerárias. Nas funerárias. E ali nas funerárias, eles começam a cruzar os dados do arquivo das funerárias com as mortes dentro do Salgado Filho. e quem fazia... O paciente que ele matou realmente foi enterrado para essa funerária. O paciente que ele matou foi recolhido por essa funerária, foi levado para essa funerária para o enterro. Enfim. Então eles começam a cruzar, não é? E quem fez a indicação? Então você descobre que não era uma funerária, eram várias funerárias que tinham esse esquema, por isso a máfia das funerárias, que atuava tão forte no Rio de Janeiro da época. E ele fala também que foi para transplante de órgãos também. Ele fala também que foi para transplante de órgãos. Mas isso você não acha, essa máfia. Mas isso você não acha. Que tem a ver pelas mortes por acidente. Sim. Sim. Inclusive porque era onde ele ganhava mais. Tanto no seguro como no tráfico de órgãos. E eles não acharam quem seriam essas pessoas que estariam fazendo esse tráfico de órgãos. Eles não acham. E com certeza estão porque é só a única lógica para ele ganhar mais com acidentes. Porque a pessoa fica muito mais possível doadora. Ele cria uma moral também. Ele cria uma moral. Ele fala... Não, mas veja bem, eu matei pessoas que estavam à beira da morte, eu só estava ajudando a fazer a passagem. Matei pessoas que iam ficar sequeladas para o resto da vida. E eu ajudei as famílias a elaborarem isso de uma forma melhor e tudo mais. Ele era tudo. Ele era auxiliado de enfermagem, psicólogo, médico, anjo, Deus e tudo mais. E é aí que essa bibliotecária, a Elisabeth, vai lá e corrobora e ela faz parte dessa lista dos cinco que provavelmente tem a materialidade do crime. Esses cinco cadáveres. ele foi preso mesmo por cinco mortes. E essas funerárias? Isso na época foi tão incrível que até o... Na época, o presidente era o Fernando Henrique. O FHCA. Até ele se manifestou em relação a isso e começou a haver uma... Bom, a coisa foi um escândalo. Não sei se você se lembra. Lembro. Claro que ele contamina. Que nem quando... Uma pessoa, uma mulher, uma pessoa, uma mulher morre numa lipa-aspiração. Isso eu sei que eu já fiz um programa disso. Assim, todas as lipas, porque ainda mais que é uma coisa elegível, por dois meses são todas canceladas. Sim. Porque você fica... Então eu me lembro que a época eu tinha uma amiga que o pai estava... Ela estava super preocupada se o hospital também estava ligado, porque você começa a achar que isso está dentro de... Por que só com ele e não comigo? Sim. Porque você acha, por exemplo, você até aponta algo que é... Ele fez porque era hospital público. Você acha que, se fosse um hospital mais de elite, ele teria agido ou ele teria um pouquinho mais só de resguardo e não matar tanta gente ao mesmo tempo? Bom, na época, eu acho que um hospital que não fosse... Que poderia não ser público, mas não... Um hospital privado, mas que não fosse de elite, ele também teria tido algum tipo de movimentação. Mesmo porque, quando a gente investiga essa máfia das funerárias, que tinham várias entidades envolvidas no Rio de Janeiro, depois, com o levantamento, chegou-se até em São Paulo. não foi uma coisa só local. Então, você pode ter havido esse problema no Brasil todo. Mas eu acho que poderia, sim, num hospital mediano, num hospital que não fosse público, mas também que não fosse um hospital completamente de elite, você teria, sim, algum tipo de facilidade lá dentro. Porque existem vários, vários, múltiplos fatores atuando dentro da ação de um corpo clínico, de um corpo de enfermagem com o paciente. Várias questões, inclusive questões de planos de saúde, de manutenção do paciente dentro do hospital, e vários custos que muita gente ganha nisso. O Paulo Pavese é de 2 mil. É muito próximo, não é? 2 mil. A história do Paulinho Pavese, que tem aqui uma entrevista também ótima com o pai do Paulinho, que explica toda a sua visão do não transplante. Fizemos também uma live desse caso. Era muito próximo esse do Paulinho Pavese. Um é 99, outro é 2 mil. E não sei o quanto que isso não estava já disseminado, o quanto que isso poderia estar a conta. Espero que tenha mudado. Na verdade, isso estava disseminado há muito tempo. Essa questão aí do Paulo Pavese lá em Poço de Caldas, não era? Essa história vinha de uma onda, de um descaso muito grande dessa área. Sim. Falta de uma legislação mais específica e máfias atuando de uma forma muito já ostensiva, muito cristalizada. tanto que ele foi denunciado no Ministério Público por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, utilização de asfixia ou veneno e impossibilidade da vítima de reagir. Já falei que foi de 100 a mil reais por óbito. Enquanto o Carlos vai aqui, a gente está sorteando o superchat, esse livro aqui, A História Não Contada das Mulheres Assassinadas do Jack Estrepador, que tem a ver, como a gente estava falando no começo, que às vezes a gente fica muito em cima do autor, principalmente serial killers, e a gente não sabe quem são as vítimas. E aqui a gente conhece o perfil das mulheres que o Jack Estrepador procurava e elas têm uma história e essa história merecia ser contada. E também vão ser dois soteiros. O outro é essa camiseta nova aqui do canal. Dois. Para duas pessoas. E essa aqui é a camiseta, uma camiseta nova com uma... Com uma... Com ali, ali até a foto. A gente vai sortear aqui, que eu ganhei, não sei se era para mim ou era só para mostrar, mas eu vou sortear. Então, se estiver amassado, a gente... Eu aqui não estou sabendo dobra esse negócio aqui. Mas cada um vai ser sorteado aqui, mande seu superchat, que a gente vai ficar feliz demais lendo aqui também no final. O Carlos... Vamos dizer... Aí é a loucuração. Ele é um serial killer por ser um psicopata? O que ele é? O que você diria? Não, ele é um serial killer. Mas ele tem alguma... Ele matou em série e ele tem um... Vamos pelo básico aqui, do que a gente falou até agora. Matou em série, matou. Pelo jeito, de 5 a 131, a 138 pessoas. Então, é em série. Tem um... Não fizeram o laudo, como você falou, uma loucuração. Se fizeram, eu não tenho informação, não sei o resultado. O laudo psiquiátrico. Ele foi julgado como normal. Não, ele foi julgado como normal, então. Ele foi julgado no dia... Em fevereiro de 2000. E ele pegou uma pena ridícula? Não, ele... Primeiro ele pegou uma pena, em fevereiro de 2000, ele pegou uma pena de 76 anos de prisão. Mas foi apelado. É porque, à época, se você tinha um julgamento com mais de 20 anos de cadeia, você podia até fazer outro. Exatamente. Ele foi... Fizeram uma apelação... Eu queria muito conversar com a pessoa que inventou isso. Olha, é o seguinte. Se você fosse julgado por mais de 20 anos, você vai ter um novo julgado. Mas por quê, senhor? Eu queria saber a lógica. A lógica. Tem leis que não têm lógica. Eu acredito. Eu não sou jurista, mas eu acredito que a lógica é uma lógica básica que não corresponde à realidade, mas é uma lógica básica que é assim. Mas caiu. É a lógica da cadeia como um centro regenerador do indivíduo, onde ele possa ir, cumprir a pena e, teoricamente, se regenerar e estar pronto para ser assimilado novamente à sociedade, uma vez que pagou pelo seu delito. Eu acredito que seja essa a lógica. E é uma lógica que tem a sua lógica dentro de uma lógica. Que é o seguinte. Se você roubou lá o negócio... Agora, um cara que matou cento e cacetadas de pessoas... Não, não vai... Essa pessoa regenera? Não, não é? Entendeu? Não, porque ele não matou numa... Porque, principalmente, porque tem... Aí, Beto, uma questão muito interessante, que é o próprio modo superante, que tem que ser elevado... Esse prazer... Quando você tipifica como um homicídio triplamente qualificado, entendeu? Você não está falando que o cara pegou uma bomba e jogou lá e... Pum! De uma vez só... Isso leva muito em consideração o modus operandi. Ele repetiu injeções ao longo de... Vamos usar o número de cento e trinta? Cento e trinta vezes. Pegou... Quantos ele pode ter tentado e que não deu certo? Quantos ele pode ter tentado? Porque até ele matar o primeiro, ele pode ter ficado descobrindo qual era a quantidade. Sim, claro. Ele pode ter deixado várias pessoas sequeladas com problemas sérios. Mas, veja... E ele tinha duas maneiras típicas. A do cloreto de potássio, porque ele usava o acesso que o paciente já tem. Então, não é uma marca estranha. Ele vai utilizar o acesso. Não é? E a asfixia, que é desligar a ventilação mecânica, que, em um plantão tranquilo, em uma UTI, onde todos os pacientes foram evoluídos e medicados, algumas pessoas estão voltadas em outras atividades, até burocráticas, de fazer ficha e prontuário. Outros podem estar descansando um pouco. E ele pode ir lá e desligar. E tira o alarme. Hoje, todo monitoramento vai direto para uma central. Se você desligar... Antigamente, lá na Cantigéia, antigamente, você desligava o alarme da máquina. Sim. As coisas eram diferentes. Desculpa, serviço público, em 1999. As coisas eram muito diferentes. Não, não, eu disse de alarme. E outra, ainda hoje, elas são diferentes, porque existe uma... Dentro de um caso desse, existe uma necessidade muito grande de se encobrir. porque isso é muita coisa que vem em jogo. São equipes inteiras que vêm em jogo. Não foi feita uma investigação a fundo para ver o resto. Exatamente. São equipes inteiras que estão em jogo. São médicos, são diretorias de hospitais, são cargos públicos, ou altíssimos escalões. Então, muita coisa é encoberta. Sabe o que acontece? Esse era para se federalizar. Essa é uma investigação que devia ter sido feita para a Polícia Federal, porque isso deve ser um caso que mexe em todos os estados do Brasil, se pelo menos não mais do que um. Porque o que mais me incomoda neste caso especificamente, quando a gente começa a estudar ele, a gente fica muito em cima dele, que eu vou querer ser umas outras coisas dele. Mas o todo em torno, é difícil de você descobrir coisas que aconteceram. O máximo, uma funerária foi descredenciada, o outro foi descredenciada. O dono da funerária é tão assassino quanto. Mas é claro, como é que o dono da funerária chegou nesse cara? Então, como é que você chega a uma pessoa que você sabe que vai topar? Exatamente. Porque é assim, eu estou... Porque já é uma prática. Além de ser uma... A gente leva, nos leva a concluir que isso é uma prática maior ou menor de quanto tempo, a gente não sabe, mas que é uma prática que já está, de certa forma, arraigada. Você quer ganhar um? Você quer ganhar um estrinha? Mas como sabe que ele... Indica a nossa funerária a cada paciente. Quer dizer, eu não sei como isso é proposto. Até que ponto existe uma sedução nisso. E como que eu seduzo, ofereço isso para você e não ofereço para ela? Exatamente. Porque como se sabe que o... Ou é ela que vem me procurar com essa coisa de pagar a cervejinha? Ó, então morreu aqui um cara. Se eu indicar você, rola uma cervejinha? Não. Porque é. É o que a gente sabe. Como quem procurou quem? É. Quem teve a grande ideia de matando pessoas no CTI, teremos todos um lucro. A funerária que vai enterrar, a máfia dos órgãos que vai ter órgãos, e eu vou ganhar lá 100 reais da época, 500 reais hoje. E dane-se, porque uma vida, uma tristeza, vale só 500 reais. E isso, são 500 reais, para mim, impossíveis de ganhar. Para ele, fácil. Como você sabe que ele conseguiria agir dessa maneira e passar... E se essa faxineira não tivesse olhado e não tivesse tido coragem de ir até lá e denunciar, ele podia ter continuado no tempo. O mais interessante é observar aquela pergunta que você me fez em relação ao dinheiro. O mais interessante observar em casos dessa natureza e de várias outras naturezas é assim. A tal da cervejinha, a tal da gorjetinha, ela entra para o indivíduo como uma fonte de renda. Ela entra como um plus. E, em um determinado momento do andar da carruagem, já não dá para ficar sem aquilo. Aquilo não é mais extra. Aquilo já faz parte do teu orçamento. Seja por que diabos for que você partiu a contar aquilo. Então, você, como a gente falou aqui, você levantou bem, aquilo passa a ter que ter uma explicação. Aquilo... Mais moral. Uma moral. que alguém possa falar assim... Ai, está vendo. Mas veja bem. Olha só, ele só pegou. Tem razão. É variado, Beto. A explicação é variada. A explicação que essas pessoas dão, que a gente já viu aqui em casos de crime, elas são variadas. É assim. Porque é mais ou menos aquela explicação de uma conduta condutopata. Você tem que explicar a sua conduta anômala. Então, você começa explicando assim, é, não. Porque a vida foi injusta comigo. É porque funcionário público não ganha direito. É porque o plantão desse hospital é muito sacrificado. É porque minha família fica sem eu. Enfim. E você começa a dar mil... Tudo bem. Essas pessoas estão morrendo. Eu estou abreviando. O cara da funerária é o responsável. Então, todo mundo acaba tendo um bode expiatório moral. Para não se assumir uma coisa. Para não se assumir que você matou e você passou a ter prazer ou por poder escolher quem foi ou para ver como aquele indivíduo morreria. Ela, eu tiro o ar, ela injeta o cloreto de sódio, de potássio. Mas ele matou por... Você sabe o que acontece? E quanto eu vou ganhar? Ela ali me rendeu... Mas, cara, você acha mesmo que o dinheiro, só ele, é o estopim? Porque eu digo o seguinte, uma pessoa que procura ele, talvez o dinheiro tenha passado a ser mais um ponto de uma história. Por que eu digo isso? Tenho certeza que se tirasse o dinheiro, ele continuaria fazendo. porque você pode ter o prazer de ver o outro morrer que foi você virou antes da morte. Isso é uma especulação. É uma especulação dentro de uma ficção realidade. Uma especulação. Não conheço ele, não vi o laudo, não falei com o advogado dele. Sempre falo que o canal está aberto para quem quiser falar. Mas você tem um ponto muito... Como que... Eu queria saber quem é que teve a grande ideia. Vamos sair matando para ganhar dinheiro. Então, tá. Vamos sair... Se veio dele para as funerárias e dar funerárias para ele. Porque se veio dele para as funerárias, ele já estava agindo e ele pensou, por que não unir prazer ao bel prazer? E se fosse contrário das funerárias para ele... Como que eu sei que ele vai topar? Ele tem um perfil que ele topa, que talvez ela não topasse. Talvez ele não topasse. Ele já deve ter falado em lugares assim, meu, é uma sacanagem manter essa pessoa viva desse jeito. Sim, sim. Tem tantas formas de dar um fim mais digno. E também esse caminho contrário da funerária para o hospital também mostra que é algo que em maior ou menor escala já acontecia. Acontece que, no caso dele, já acontecia a gorjeta, já acontecia esse ganho extra, só que, no caso dele, se tornou uma profissão. É isso que difere também. Isso que difere também. Pode ser, para mim, um osso do meu ofício. Olha, eu trabalho numa UTI e eu sei que quando morre um paciente aqui que vai morrer. Eu indico para a funerária do colega ali e eu ganho ainda um... Tudo bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu faço disso uma fonte inesgotável. pegar um exemplo para este canal que seria comparando com o Alas Souza se realmente ele mandava matar para aparecer na TV. Ele começou a dar audiência em cima de crimes bárbaros, em crime de traficantes mortos. Então, só que você não vai ter... que vai ter traficantes sendo mortos, vai, mas será que vai ter todo dia? Eu preciso garantir o meu ao vivo de amanhã. Então, ele pega e ele cria um esquema segundo uma das possibilidades de investigação que ele vira um Dexter porque ele sai matando traficantes. Não é que ele mata a mulher que está passando na rua e joga no chão. Ele tem um foco eu vou matar os traficantes porque o irmão dele morreu na mão do tráfico porque o tráfico é uma coisa que não incomoda. É que ele já tinha escolhido isso como ponto... Como... Para o programa de TV. E, além de tudo, vai me dar audiência. Então, o que acontece ali? É o que as pessoas falam para mim assim mas você não fica assim de fazer crime. Eu falo é porque você não quer assistir o canal. ao canal se você tivesse assistido ao canal você saberia que não é assim que a gente faz o crime. Assista, sempre convido, se inscreva, se inscreva, Marcos, e nem dá lá. Eu falo além disso tudo eu não estou matando para fazer o canal. O crime vai acontecer. Então, que ele seja bem falado aqui dentro para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas se informem, para que outras pessoas se vejam no lugar da vítima ou até no lugar do autor e que cada um procure seu socorro e não ajam como aquele caso ocorreu. Louco, seria se eu inventasse uma Susana e o Bonho Stoffen. Olha, eu vou pegar a Viviane ali, olha, então você vai lá e mata sua mãe e seu pai para eu ter uma exclusiva com você. E é gozado que seria essa história. Vai morrer no hospital? Vai. O problema é que você está matando. É. Porque a gente que nem vai morrer. Essa é a diferença. Então você tem que ver até que ponto as coisas se coincidem. Porque, na verdade, várias coisas aí. Em relação a esse caso que você disse, é uma coisa surreal que na década de 90 o Almodóvar já fez um filme disso que se chama Kika. Ah, maravilhoso. O Kika era isso. Tinha uma personagem, André, a cara cortada, que quem faz é a... Aquela menina que fez... O Kika é um dos melhores filmes do Almodóvar até hoje. Então. E ela faz uma apresentadora de programa criminal e que ela sai atrás tentando cavar. Entende? Cavar casos. Tentando criar casos. Construir casos. Então isso é uma coisa praticamente... Faz parte do imaginário alegórico. Agora, veja, você falou dessa coisa do... Ele passa a matar. Para ter matéria-prima para vender. Exatamente. Porque vai morrer. Gente, vai. Infelizmente ou felizmente, pessoas vão morrer porque a vida é assim. A gente não tem infinito. Eu acho muito triste quem vira e fala... Ah, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Eu falo, não, pode. De uma maneira saudável. Para você saber que a finitude da vida existe, então que você viva o que você puder viver de uma boa. Sem se preocupar com uma coisa idiota. Às vezes que te consome durante três, quatro dias, você perdeu o três quadros da tua vida. Que ela é finita, ela é. Que vamos morrer, vamos. Mas que a morte seja na maneira mais natural possível. E não um enfermeiro, ou melhor, desculpe, enfermeiros, que eles ficam bravos quando falam que é o auxiliar de enfermeiro. O auxiliar de enfermeiro vai... O auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. E vai lá e tira a vida de uma pessoa. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, além de tudo, pedir para falar de novo, tem o cupom para a loja hoje, lojabetorribeiro.com.br, a loja oficial do canal. É a loja... Tem uma coisa muito bonita lá e tem um cupom especial de desconto hoje, desconto 5%, válido por esse código ali, lançamento 5%. Tem que pôr sempre código, viu? Porque senão o povo não sabe o que é código aqui. Sabe COD? Porque senão o povo não sabe. Às vezes eu mesmo não saberia. Para ter, você põe lá no código na hora da compra e está válido até hoje, 5 de setembro, às 23h59. E o sorteio para Superchat é o livro sobre as mulheres que o Jack Estripador Morrezo vai conhecer todas elas, tem a biografia delas. E também uma camiseta que é uma estampa nova que chegou na loja, que é o estúdio. Deixa eu ter um minutinho para você sair por aí dublando o Beto fazendo a abertura. Juntou. Sabe o que eu... Que medo. Uma coisa assim, eu me pergunto cada vez mais, se lugares com poder, e eu não vou falar aí, o mundo corporativo também falaria, eu acho que os recursos humanos hoje têm recursos para não contratar psicopatas. Tem. Tem muitos recursos. Tem, tem, tem. Ah, mas se ele é psicopata, ele nasceu assim, o que você quer que ele faça? Não sei, meu filho, vai para um lugar distante e mora sozinho, vira ermitão. Vai entender um pouco se... Não, tem que entender um pouco se também a continuidade dessa... Depois da contratação, se você vai ter equipe e arcabouço para segurar o rojão, não é? Ah, consegue. O psicopata, ele sempre vai ter o seu grupinho. Ele é líder de Matilha. Ele é alfa. É alfa. E ele vai encontrar sempre as personalidades mais fracas para seguir ele, onde quer que ele vá, ou ela, porque tem de tudo. Só que esse caretinho aqui, o Edson Isidoro, encontrou. Encontrou. Caretinho eu adorei. Não, é, caretinho aí. Eu adorei. Vou usar muito isso daí. Esse carinha aqui, ele estava tão seguro, que ele já tinha até comentado com a esposa do paciente. E ele estava tão à vontade que ele foi denunciado por uma moça da limpeza. Entende? E essa é a grande pegada. Agora, você, só complementando a ideia. Então, quer dizer, está muito à vontade, querendo sua matilhinha, sua patota. Mas, cara, não dura. Não dura. Quanta porcaria já foi por aí que não durou nem um ano. Não dura. Pode fazer. Não dura. Não dura aqui, não dura ali. Cai. Não dura. Fica um castelo assombrado e sem ninguém vendo. O cara ficou, o cara, imagina, em 2000, ele tem uma pena de 76 anos. Mas caiu. É apelado. Foi para 31 anos e 8 meses. Em 2001, ele pediu um novo julgamento. E foi? E mantiveram a pena de 31 anos e 8 meses. se ele está ali e que ele pegou a pena que não fica mais preso com mais de 30 anos, você está me dizendo que no limite, em 2030, ele está solto. É daqui a pouquinho. No limite, em 2030, ele está solto. Daqui a pouco, já deve estar na saídinha e tudo mais. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte. Eu tenho ficado bastante mal impressionado, claro, sempre. E eu acho isso um problema, inclusive, para a área médica. Eu ponho a área médica como um todo. O quanto de gente cruel se revela, principalmente nesse lugar que você tem o poder da vida da pessoa. Tem na polícia, tem na justiça, tem na política, onde tem poder, tem gente psicopata, não é? Tem, claro. Onde tem poder, tem o narcisista, tem tudo. na TV. Na TV, muito. Mas o que eu digo é o seguinte. Na TV, o máximo que você vai fazer é um programa ruim, vai lançar uma camiseta feia, as pessoas vão ver. Vai assediar a colega. Vai assediar a colega, mas aí você não vai matar. A polícia pode matar, a justiça mata, mal feita, a política mata o país inteiro, mas o médico mata numa forma, o médico, eu digo, a medicina mata a área de saúde. Muito mais na cara, com muito mais, às vezes, prazer do próximo. Imagina o jeito quando ele desligar, ah, não, você vai ser uma dor um pouquinho mais forte, eu vou desligar o seu ar. Você não vai respirar, porque eu não quero. E eu quero ver você sem ar. Existe, dentro da área da medicina, o fator da crueldade e quando a gente descobre, tipo, enfermeiro da noite, tipo, a enfermeira da Dinamarca, tipo, esse cara do SUS, tipo, Roger Abdomansi, tipo, aquele, eu não tenho nem adjetivo pra aquele anestesista. O Farah, Jorge. O Farah. O Farah. Eu até fiz um comentário, vale a pena vocês lerem, porque tem um livro ótimo, que eu ainda vou soltear dele aqui, que eu não vou mexer agora que vai cair. Vou pegar aqui, peraí. Uma hora eu vou soltear ele. É que, Beto, essa... Esse livro aqui é ótimo, gente, leiam. Ah, o médico que virou um... É muito, muito bom. É uma excelente pesquisa e é uma confirmação de muita coisa e uma desmistificação de muitas outras e um aviso. Não seja chato com os outros. Não importuna os outros. Ah. Não importune... Não, você é chato. Sabe o que você faz, meu senhor? Vai gritar na selva. Eu não sei. Tira a roupa e pisa em cima. É um saco de ninguém. Para de perseguir. Para de ficar mandando mensagem. Você é uma namorada, não te quer. Sua namorada não te quer. Não manda 500 mil mensagens. Você não sabe quem está do outro lado. É que tal. Você não sabe quanto você está construindo o seu assassino. Tudo que está relatado... Você tem noção de quantas vezes essa mulher mandou num período de dois, três meses? Ela ligou mais de 24 mil vezes. é para enlouquecer. É para enlouquecer. É para enlouquecer. Esse homem aqui andava embaixo do carro, morri de medo. Claro, tem as outras mulheres que não foram investigadas que eu acho um absurdo. Mas, com relação à Maria do Carmo em si, ela não era uma coisa... Ela, assim, eu olhava e falava assim, cara, você construiu o cara... Você não sabe até que ponto que outro pode chegar. por isso que uma das linhas foi um caso de amor. Não é um caso de amor, é de violenta emoção. Não, não é, mas foi... Eles transaram três meses. E tem boletim de ocorrência, de fato. Ela que não largava o moço, que eu não entendo muito por quê. Porque eles sempre acham o fará. Nossa mãe. Quem fará, fará. E aí ele fez isso. Mas você sabe que o danado era gostado, viu? Tinha um monte de mulher que corria atrás dele. Danado. Ele, a bengala dele ali fazia o seu sucesso. E tem... Que bom. Você só não pode enlouquecer o outro. E ela enlouqueceu ele, bicho. Você tem que ver a quantidade de coisas que essa mulher fez. Ele fez boletim de ocorrência. Ele fez processo. Ele fez tudo. Ela foi julgada. Ela tinha que parar de ligar para ele. Ela pede para ir no dia para fazer uma lipospiração com ele. Eu fiquei impressionado. É da Patrícia Angreaves. Hargreaves. É a jornalista que fez. É muito bem pesquisada. É isso. Quer ler? Leva, lê, me traz. Você lê em dois dias. Lê em um dia. Hargreaves. Que angreaves. Eu estou sem meu óculos. Hargreaves. Angreaves. Angreaves. É a Patrícia. As pessoas têm que saber escrever ali. Patrícia Angreaves. Bom, mas... O que eu quero falar, uma coisa muito importante, que eu quero te lembrar, é o seguinte. Você falou aí e tudo mais. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem... Sim, a questão do poder, que você estava falando, da crueldade. Aí eu vou te falar, a mulher que está limpando lá o chão, a faxineira, descobre que ele está... Mas quem diz que um faxineiro de CTI não pode querer ir trabalhar lá só para matar as pessoas? Quem trabalha num negócio que tem acesso à vida do outro não deveria se ter um cuidado de um... Não tem um teste. Mas se tem. Aquele negócio ficar mostrando para os outros. Sim, claro. Se tem. Não tem. É claro que se tem. O que não faz? É claro que se tem. Ele teria sido pego? É claro que se tem. É claro que se tem. Em hospitais e empresas de altíssima qualidade, é claro que se tem. E se tem muito mais também. Acontece que a gente está falando de 1999 e a gente tem a questão do concurso público. Então faz lá no concurso público. O quê? Não pode fazer exame? Hoje se faz exame para um cara que vai para o concurso público e se exame para saber se é um psicopata? Eu acho que no primeiro momento, não. Porque uma pessoa como ele seria pego nesses exames? Seria pego nesses exames? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Agora, a gente não sabe qual é a função do dinheiro nessa história toda. Pode ser que a coisa tenha estartado na hora que ele já estivesse lá dentro. Mas a pessoa muda. Do nada ela vai começar a querer matar? Não, ela não vai mudar do nada. Ela não vai mudar do nada. Mas ela pode, muitas vezes, isso não ser o fator que está mobilizando a vida dela. Ela entrou lá para ganhar uma grana. Ela entrou lá como... O processo... Então vou voltar a falar assim. O processo de você entrar nessa área é um longo processo. As pessoas vão para a área de saúde, elas vão para uma equipe de enfermagem. Geralmente elas vão por uma vocação, por uma inclinação a isso. Graças a Deus, a maioria não é assim. É uma vocação, uma inclinação a isso. Acontece que existem os caminhos e as vicissitudes que vão acontecer. É uma área que precisou um tempo, nos anos 90, ser completamente nos anos 90, nos anos 2000, ser reumanizada. A reumanização, a humanização hospitalar foi uma consequência lógica de quê? De como as formações estavam se dando. formações desumanizadas, específicas, especializadíssimas. Entende? Onde só havia o pé do paciente, onde só se via a mão, a unha. Mas ainda existe. Entendeu? Existe isso. Mas hoje se tenta transformar isso de uma forma mais humanizada. A formação, muitas vezes, era fria. Esse contato com peça, corpo, cadáver. Entende? E a alta demanda, o trabalho impactante, alta demanda e tudo mais, começava a gerar calos, entre parênteses. Calos que você precisava lidar. Não dava para você ficar mobilizado com tudo. Então, os indivíduos eram meio que levados nesse embalo de dessensibilização do indivíduo profissional frente às mazelas das moléstias, das doenças, das situações das famílias, principalmente num hospital público, onde a exposição... Já andou pelo HC, por exemplo? Já gravei lá várias vezes. O HC é uma coletânea. Meu marido era aí, ficou 11 dias lá depois do acidente. Então, você sabe o que é aquilo. Eu gravei já lá antes. É uma coletânea. Ali é uma coletânea, você vê tudo. Então, havia muito essa rotina e a doutrina de se dessensibilizar. Ou seja... Quando a gente trabalhava... Então, vou voltar um pouco na minha experiência. Quando a gente trabalhava, porque a gente levava a psicologia aplicada para essas turmas de enfermagem, e dei aula em alguns colégios, não foi num ou no outro, foi em alguns, inclusive lá na própria Fundação Zerbini, a levar a psicologia lá para dentro era principalmente falar de ética, falar de bioética, levantando questões que apareciam e que era muito difícil para esse profissional dessensibilizado lidar. Entre elas, a própria questão da eutanásia, que era uma questão muito levantada e muito questionada. Mas a questão tem que ser discutida. O transplante, o aborto, o estupro. Eram questões que tinham que ser levantadas para que o profissional não chegasse com a sua moral. Doenças infecciosas, como HIV, entendeu? Para que o profissional não chegue... O suicídio. Estamos falando de setembro amarelo. O suicídio, a gente lidava isso. Eram temas de bioética. E o tema da eutanásia, entendeu? Era uma questão muito, muito complexa. Quando você fala de transplante, que, em última análise, a sua família, que vai optar em ser doador ou não, coisa e tal, eu não conhecia isso, e hoje você tem um mecanismo muito interessante, que é... Vou ler aqui para ler a palavra certa. Que são as diretivas antecipadas de vontade. Você sabe o que é isso? Eu sei. Termina que eu vou te falar. Então. Que são documentos de expressão da vontade antecipada, caso você fique impossibilitado de fazê-lo. Mas você... Que ano essa lei? Porque caiu isso daí? Ou muita gente derruba? E eles não aceitam? Sim. Eu já contei para você. A única pessoa que foi... É uma estrutura pública de declaração. Mas não adianta quem decide. Eles não vão entrar em desacordo com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua mãe, na hora de... Que a central de coleta de órgãos... Não sei por que estou com o CTO na cabeça. É uma central que eles saem e vão fazer a coleta dos órgãos. Chegam ali, eles falam... Se o dono do cadáver falar... Não. É, não. Chegou a ter uma época, na identidade você pensa se você é a doadora ou não. Sim. Aí você criou umas lendas urbanas, que aí se você colocasse a doadora, iam te sequestrar. Sim. Eles fizeram muita piada, inclusive, em cima disso. E tiraram. Em cima do preconceito, tiraram. Mas isso é um documento, até onde eu li que tem uma série de... Não, de fé pública você pode... De tratativas, mas você... O que o pessoal dos cartórios falam disso é que isso tem que, além de estar registrado em cartório, você tem que distribuir cópias. Então, você tem que, na verdade, conversar com as pessoas que fazem parte da sua vida e dizer, eu gostaria de ser doador. Porque a doação é um ato não só de generosidade, é um ato de tempo. Porque se você... E ainda mais o Brasil, que a gente já enterra no mesmo dia que morreu, do nada, e essas pessoas que mais fazem doação de órgão são pessoas que vieram de acidentes. Quem mais doa órgão no Brasil é o motoquino. E eles... Então, você tem um filho jovem, de 22 anos, saiu de casa para trabalhar, na marginal, acidentou, chegou, você ficou sabendo que ele correu às 10 horas da manhã, você chegou no hospital, o teu filho, que saiu às 7h, te deu um beijo, está lá. E está lá, você descobre que o teu filho morreu. Ele, na verdade, está em fase de morte, porque ele pode ser doador. As pessoas falam assim, então, as duas das... Teu filho, você sai da manhã, você está tendo a decidir se ele vai ser doador. Se você não conversou com ele antes, se você não sabe de nada, você fala, como que é isso daí? A pessoa fala, sabe, então, assim, é um processo agora, se você der assim, você tem que esperar 12 horas, porque tem que fazer não sei quantos exames, aí tem que fazer acolato, você fala assim, mas eu não vou enterrar meu filho às 4h da tarde? As pessoas não dão tempo para um luto imediato. E se naquele momento, até você ter esse negócio do cartório, não vai rolar, porque já não vai ter tempo, o corpo já vai ser desligado e não vai ter. Aí é um acidente. Tem que conversar com as pessoas. Aí é um acidente. O que eu estou falando desse documento, que ele tem, lavrado em cartório, ele tem uma eficácia e uma validade. Carlos, mas, assim, se você não tiver morte cerebral, você não vai ser doador. Não. Se você tiver câncer, você não é doador. Só que não é só em relação à doação. Eu estou falando das tratativas finais. Então, você nomeia uma pessoa para ser curadora, no caso de doenças crônicas, onde o paciente vai terminar, ele sabe que ele tem uma doença crônica, ele vai terminar em uma UTI. É nesse sentido que essa declaração é feita e válida. E, também, ele não é um mandato de procuração. Ele é apenas uma declaração com o curador. Ele tem, ele estipula cláusulas específicas, que são hospital que você gostaria de ir, intervenções que você aceita ou não aceita. haja vista aquela questão do pessoal testemunha de Jeová, que tem esse tipo de documento, que não aceita uma transfusão de sangue. Então, mas aí você tem um outro ponto. Pega a Gal Costa, que falou em entrevistas, que queria ser enterrada lá da mãe, que falou o que gostaria, lá no São João Batista do Rio de Janeiro, que falou, mas todo mundo sabia. Quem era a dona dela quando ela morreu? Mas ela tinha esse documento. Com esse documento não importa nada. Mas esse documento... Se a Vilma Petrilo não quis e ela não quis, ela foi enterrada aqui em São Paulo. É isso que eu estou te falando. Não adianta a procuração quando você já morreu, amor. Se você não tem uma boa relação com quem vai ser dono do seu corpo, porque é isso que ele passa a ser, e deixou claro quais são os seus desejos, você não vai ter. Não, Beto, eu entendi, querido. É óbvio que eu entendi o que você falou. Mas esse tipo de documento é uma luz. Mas se você tem uma boa relação com... Você acha que eu preciso ter um negócio com o Aru? O Aru sabe tudo o que eu quero. Agora eu pego o Aru, me odeio. Ele me odeia o Aru aí. Aí é um caso particular. Você faz uma curadoria... Não, ele não vai ser doador. Não, para, Beto. Você faz uma curadoria, você pega uma declaração dessa, e você deixa... Uma tem o Aru, outra tem teu irmão... Não manda em nada. Outro tem eu... Você não manda em nada. Eu não mando em nada, você faz o que você quiser, mas isso gera um processo depois. Não gera, Carlos, porque quem é o dono do corpo depois é quem... A gente mudou de assunto, mas só para as pessoas entenderem. Quando você morre, meus amores, alguém é dono do teu corpo. Por isso você tem que ter uma boa relação com a pessoa que é dono do teu corpo. Quem são os donos do seu corpo? Por exemplo, hoje é o meu marido, porque a gente é casado. Se a gente não fosse casado, é minha mãe, porque ela está viva. Se a minha mãe não estivesse viva, são os meus irmãos. Se não está o meu irmão, é minha sobrinha. Se não é minha sobrinha, vão achar lá para a minha prima, minha tia. Se não ninguém, é o Estado. É o Estado. E o Estado, minha filha, desculpa, ele não vai procurar procuração. Ele vai falar, faz logo essa coisa e acabou. Então, assim, o que eu quero sempre dizer é ter uma boa relação com aquele que vai ser o dono do seu corpinho. Porque não... Você já morreu. Olha só, eu queria ser doador. Não fui. Eu queria ser cremado. Não fui. Eu queria ser enterrado. Não fui. Aí você vai processar. De qualquer forma, seja amiguinho do seu dono do seu corpinho. Seja amiguinho e pode fazer esse tipo de documento. Não custa você fazer essa diretiva antecipada de vontade, junto com o seu testamento, se você não tiver dedos naturais. Não custa você procurar o auxílio de um advogado para fazer isso registrado em cartório com cópias que você possa distribuir entre os familiares. Porque isso pode... E isso pode ser revogado e mudado, assim como um testamento, ao longo da sua vida, você pode revogar. Se amanhã você achar que não tem nada a ver fazer transplante, você proíbe. Se você achar que, pelo contrário, se você passa a acreditar, você autoriza. Se você não quiser ir para um hospital, você muda. Se você achar que tem que ficar até o último suspiro. O que eu quero dizer é assim, hoje existe, dentro de uma UTI, hoje existe também dentro da UTI, eu sei porque eu passei por isso, entendeu? Num determinado momento crítico do paciente, a equipe chega para o familiar e pergunta, você quer que entube ou quer ligar a bomba? Sim, eu sei. A bomba de morfina. Então, a família opta em colocar o paciente lá e você pergunta qual é o prognóstico disso, da bomba de morfina, a gente sabe, mas qual é o prognóstico disso? Ah, isso vai acontecer, isso, isso, isso e aquilo. Ah, então tá bom, eu opto por isso ou por aquilo. Eu acho que... E você assina um termo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você assina um termo que você se responsabilizou por esta decisão. Essa diretiva está muito em cima disso, desses termos que hoje em dia se tem, porque antigamente não tinha. Antigamente não tinha. O paciente já tinha um péssimo prognóstico, ele já estava quase todo parado e ficava ainda numa máquina esticando, 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 até você ter uma falência múltipla. Muitas vezes era uma pessoa de idade que nem tinha, nem ia conseguir doar quase nada dela. Enfim. Cara, a gente está falando a mesma coisa. Eu estou dizendo para as pessoas que a gente tem que ter os nossos direitos preservados. Mas depois que a gente está em certas situações, se você não tem uma boa relação com quem é seu dono, dono porque vira o seu dono, você não vai ter direito de respeitar. Por isso que a pessoa tem que... É assim, irmãos que não se falam, pai e mãe que não falam com o filho, briga de em casa que eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Na hora da tua morte, na hora do teu fim, o teu meu ódio vai ser maior do que qualquer relação que você falou que queria, eu vou fazer tudo ao contrário. E as pessoas são ruins, não é só esse enfermeiro que é ruim. As pessoas são ruins no dia a dia. E eu não sou, você não é, você não é, mas às vezes você está com uma pessoa que você não faz ideia do quão ruim ela pode ser com você no final de tudo. A gente vê isso todo dia. Olha a Gal Costa. A gente vê isso todo dia. Olha o que essa mulher... Em qualquer lugar, em qualquer... Sei lá, até em comentário de internet, você vê como as pessoas falam coisas que não existem. Ah, mas comentário... Não, é que eu estou falando assim, existem... É o que eu estou dizendo assim, que as pessoas, elas são ruins no atacado e no varejo. Claro, com certeza. Agora, voltando então para nossas vacas frias... Qual é a vaca fria? A vaca fria é esse Isidoro, esse... Mas está quente, a gente está falando dele como é frio. Está louco? É a jeito de falar, maluca... O caso é dele. Eu sei, doida. Que frio é o quê? O doida, é a jeito de falar. Ah, uma pessoa como ele. Uma coisa que eu acho que é importante para a gente ir caminhando para o final. É uma pessoa como ele. Olha, gente, você vai caminhar para o final, mas calma que tem muita coisa ainda. O fim é grande. Não vamos esquecer aí o sorteio aí. Eu estou louco para ler esse livro. Eu comprei dois, um para mim e um para sortear. Eu que compro os livros, viu? Ninguém fica me dando, não. É mesmo? Não, a Livraria Drummond às vezes manda alguns. Você não falou dela hoje? Vou falar porque eu vou mostrar a sacola. Tem o livro e tem a camiseta aqui também, que é o outro sorteado. Uma pessoa como ele que vai para um sistema... O que fazer com uma pessoa que matou... Não, não, estou falando assim. Uma pessoa como ele tem como sair da cadeia melhor? Até porque o nosso sistema judiciário não é... Como é que é o nosso judiciário? Como você me pergunta isso como psicólogo? A ideia era, até o que a gente falou no começo, a ideia da redução dos 30 anos, provavelmente a ideia que todos nós gostaríamos de ter seria a regeneração do indivíduo perante a sociedade. O ideal é que o indivíduo não fosse ser regenerado e fosse cuidado da infância dentro das necessidades especiais que apresentasse ao longo. Mas não é assim. Então, o que esperar? Não sei. Não sei. Provavelmente, o que acontece com uma pessoa que carrega isso? Bom, independente da conclusão de curso que ele tiver, ele não vai conseguir nunca mais trabalhar com isso. Ele vai fazer o quê? Que expediente vai ser a vida dele? Então, e o prazer de matar, ele passa? Sei lá. Não passa. De repente, ele pode vender droga e ele está exercitando o prazer de matar dele. Sei lá, qual é o tipo de... Estou falando isso no plano para lá de sublimado, condensado e tudo mais. Vai saber que tipo de via que ele pegou para desenvolver o prazer de matar? Ou ele vai realmente pegar uma pistola e vai sair assaltando e matando? Como a gente sabe, vários casos que a vítima dá tudo e ainda leva um tiro. Dá para dizer que é um perfil desses? Não sei, pode ser. Pode ser que seja a mesma base, que não interessa só o que você arrecada do furto, mas interessa também alijá-lo. Então, quer dizer, aniquilá-lo? Então, quer dizer, não sei. Agora, com esse judiciário, o sistema prisional, não o judiciário, o sistema prisional, como ele se dá hoje aqui no Brasil, em várias partes do mundo, é muito difícil. Sai pior, porque faz uma grande faculdade. Da ruindade. É, e tem uma coisa muito cruel, não é, Beto? Tem uma coisa muito cruel, que a gente começa o programa falando disso, que, assim, quem está lá? É o cidadão negro pobre. Sim, e as pessoas têm que entender, gente, quando eu estou falando o que eu acho um absurdo, prisão perpétua, eu estou falando do cara, eu estou falando de gente que matou, de homicídio. É homicídio por homicídio, seja quem for. Claro, mas é o que eu estou falando. Ou o cara que foi roubar uma carteira e matou o cara. O Pimenta Neves. O cara pegou uma arma, ele matou uma pessoa. O Pimenta Neves. O Pimenta Neves. Ele matou uma pessoa. Seja um Pimenta Neves, um Dock Street. Não quero saber se é o craqueiro ou se não é o craqueiro. Matou. Ah, mas ele estava no craque. Ah, mas pegar a arma, vem me roubar, me matar. Matou. Vai para a cadeia, vai para o perpétuo, amor. Matou. Estou nem aí para você. Ah, mas você está atirando. Não sei o que lá. Não me interessa. Matou. A vida humana, para mim, é um valor sem limites. Não tem, não tem. Ela é um cartão black, sem limites. Não tem, não existe. E não existe, assim, quando eu falo, cuidado, você pode estar construindo seu assassino. Ela construiu o assassino dela. Ela foi construída como assassina. Por exemplo, as pessoas às vezes não entendem. Quando eu falo de Elis Matsunaga, eu falo o quanto que aquele homem construiu as mulheres como assassinas. Ele é nojento lendo o livro do Ulisses. Eu tenho horror aquele homem. Eu não gostaria de conversar com ele. Eu só não parei de comprar coisa da York, porque ele já não tinha nada a ver com aquela marca. Eu acho que uma marca não pode ser morta por conta de uma pessoa. Mas ninguém está falando que eu queria que ela matasse ele. Eu não estou dizendo isso aí. Parabéns. Mata mesmo. Pode se discutir até se ela estava em violenta emoção ou não. Mas depois ela esquarteja, joga, passa a falar com o Guada, mantém o cara vivo uma semana. Tem uma frieza aí também muito forte. Ela tem que pagar por isso. Ela matou uma pessoa. Ponto. Tem coisas que não são indiscutíveis. E para mim, a morte, o homicídio, que não seja ilegítima defesa, não dá honra, tá, gente? Ilegítima defesa da vida. Porque ilegítima defesa da honra não existe. Ilegítima defesa da vida, para mim não vai ter. E ninguém vai me convencer. Já me andaram uns e-mails enormes que eu tinha que não sei o quê, que reolhar, porque eu estou falando que não sei o quê das pessoas. Você tem que falar para ela. Fala até e-mail, matou. Eu quero prisão perpétua. Nossa, que pacote bonito. É lindo, olha como a Durmão faz muito de presente. Que papel bonito, deixa eu ver. Foi a nossa colega lá do Chicago que trouxe, só que ela não trouxe de Chicago, porque não tem nenhum em Chicago. Então ela comprou aqui embaixo, para a gente. Olha que bonito. E é da livraria Durmão. Eu vou abrir. Todos os inscritos no canal, você ganhou os 15% de desconto? Ah, para. Ah. Ah, que louca. Ah, louca. Pega ali o microfone, está com ele aqui. Ai, gente, que lindo, querida, não precisava se incomodar. Ele abriu, eu nem abri. Não disse para quem. Com carinho. É para o canal, isso vai ficar aqui. Com carinho, Viviane, from Chicago, beijo. Está escrito perto? Deve estar. Está escrito perto? Não está, é para você, mas é para você. Não é. Ai, gente. É para o canal. O Aru vai amar esse livro. É a cara dele, aliás. É a cara de todo mundo, filho. Esse livro é a cara de todo mundo. Carlos, tem uma coisa com presente? Qual é a coisa? E esse daqui? Ah, aqui, gente, mostra aqui. Cadê minha câmera? Olha o presentaço. Mas, gente, eu e o Carlos não brigamos, a gente está conversando. Vocês não sabem conversar com amigos? Estão falando que está brigando? Pelo amor de Deus, gente. Quem está falando que está brigando? Sei lá, no chat. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Que gente chá. Gente, pelo amor de Deus. A gente não briga. Imagina. Quem isso são? A gente se conhece, a gente discuta. Olha que lindo, Carlos. Deixa eu ver isso aqui. A nossa Clésia foi lá de Alagoas. Lá de Alagoas, né? Feito com coco. Feito com coco. Ai, que fofo. Esse aqui, eu vou pôr lá na estante. Ah, então já põe. Mas, gente, eu quero a gente não brigar não. Aliás, eu não brigo, não tenho paciência para brigar. O Carlos e eu, a gente pode ter visões diferentes. A gente está falando a mesma coisa. Mas a ideia do canal é essa? Um debate de... Gente, sei lá. Não, e se for o negócio lá dos órgãos, o que acontece? Nós dois, eu concordo com o Carlos, uma procuração dessas bastaria. Eu sou a favor, inclusive, que coloque na minha carteira de identidade que eu sou. O que eu só estou dizendo é que eu sei que no frigir dos ovos, como diria lá atrás, não vai valer. Então, a gente tem que conversar com as pessoas que vão ser donas do nosso corpo. Porque amigo nenhum seu vai te salvar. A Gal Costa, gente, a Gal Costa era uma super, hiper, master, blaster, celebridade. Você está na frente da minha cama. O super, master, celebridade. uma diva cheia de amigos importantíssimos que conseguiriam fazer. Ela está enterrada onde ela não queria. Dá para desenterrar? Se ela tivesse sido cremada que ela não queria, o que faz? Gente, as discussões são sempre muito bem-vindas. Então, as pessoas têm que entender também que isso faz parte... Ah, você já pôs a bicicleta ali? Onde que foi? O que é que você falou? A bicicleta você pôs onde que eu acabei não ver. Está ali, eu pus ali. Amei, ficou ótimo ali. As discussões são assim e, muitas vezes, os casos que a gente traz aqui para a discussão é um degrau para a gente falar de umas coisas mais importantes, como o da live passada, que falaram tanto de detalhes e tudo mais. Sim, os detalhes são super importantes, a gente leva em consideração eles. A gente tem que lembrar sempre que as linhas de investigação lá fora, às vezes, são variadas, diferentes das que são aqui, então, tem detalhes que, dependendo da fonte, é diferente, mas, mas, o caso da semana passada foi para a gente abordar, principalmente, a questão da adultização infantil. era esse era o grande tema, apesar do caso, se é aquele caso triste e um caso de fora. Mas, no meu ponto de vista como psicólogo, o importante mesmo era falar do processo de adultização. Concordo. Entendeu? E o caso ilustrava apenas. Agora, se tinha o papelinho, se não tinha o papelinho, se estava aqui. Cara, tudo bem, é importante falar e dar detalhes, mas a gente tem que entender que é um caso que às vezes foge em coisas. O importante para mim era falar de um processo de adultização infantil que tem que parar. E é isso que tenho dito. Muito bem. E eu concordo. E a gente não está brigando. E a gente não briga. Uma coisa mais linda, veio, eu estava contando para vocês, veio ontem aqui, eu estava gravando no estúdio, e aí veio o marido de um da, meu Deus, o nome, meu Deus do céu, a Márcia Bevilacqua. É arroba Brilhe a Marte. Eu vou mostrar de novo na quinta, daí eu mostro. Olha que fofinho, Odete Reutemann aqui, muito fofinho. E eu adoro, caderno sem pauta, eu adoro caderno sem pauta. E essa coisa da capa de couro, não é? Bonito isso. Bonito isso. Ela ficou rainha, não é? É, uma coisa meio diária. Odete ficou assim, o diário de Odete. Será que ela fala mal de mim? Acho que não. Não tem porquê Odete Reutemann falar mal de mim, vou chegar em casa, ela vai ver só. E ela vai estar aqui. Bonitinho também, pois é assim, não destrua seus sonhos, destrua seus limites, é isso? Destrua seus limites. Destrua seus limites. Não destrua seus sonhos. Muito bonitinho também. Muito obrigado, massa, seu marido trouxe ontem, ele estava super nervoso, que estava tentando entrar aqui para entregar, porque você estava a brigar com ele, e ele conseguiu. Então, faz aí um bolo para ele, um beijo. Olha, Brilhe a Marte, arroba Brilhe a Marte ao Instagram dela, mas amanhã eu mostro com a Rosângela e põe no ar aqui. Queridos, perguntas, comentários, vocês são o quê? Quem vocês estão, fala você, então, quem foi primeiro? Eu sou o meu. Você pediu, fala você, já está na sua mão? Então, eu queria só fazer um comentário. Pode falar, parem de brigar. Não, a gente não estava brigando. Não, parem de arengar, é o dialeto lá do Nordeste, não é? Como é que é o nome disso daí? Aringar. Aringar. Tinha o Arrengar, como é que era o nome daquele personagem lá? Ravengar. Ravengar, é Aringar. Então, eu vejo que algumas pessoas realmente, elas escolhem as funções, as atividades laborais de acordo com aquilo que ela está desenvolvendo por dentro. Essa vontade, esse prazer por matar, talvez tenha levado essa pessoa a escolher a profissão de enfermeiro. E uma outra coisa importante é sobre o processo seletivo. Eu também sou psicóloga. Olha. Você não me contou. Sou psicóloga, mas atuo mais na área organizacional. Certo. Então, nesse processo seletivo, infelizmente, muitas empresas não fazem grandes investimentos em testes psicotécnicos que levem a um diagnóstico mais preciso, até por conta do alto custo. E que vai melhorar esse teste, vai melhorar a qualidade de trabalho dentro da empresa. Exatamente. Porque essas pessoas, esses isidórios aí, são tóxicas. Elas são ruins de você conviver. É verdade. Elas são destrutivas e destruidoras. A não ser que a empresa queira um psicopata para chamar de seu. Acredito que não. Ele acha e pega. E você faz muito desse... O que você faz? Então, por muitos anos, eu trabalhei em empresa de ônibus lá em Maceió. E depois... Motorista de ônibus psico, hein? Para passar por cima das pessoas? Pois, imagina. E depois, em Sergipe, eu desenvolvei também trabalhos nessa área. Então, assim, é muito difícil você chegar a um diagnóstico tão preciso de uma psicopatia, por exemplo, com os testes tão básicos que as empresas investem para serem aplicados. Exatamente. Então, realmente, se houvesse um investimento maior, eu acredito que houvesse uma peneira, que a gente costuma dizer, e que a seleção desses funcionários ficasse muito mais precisa. Com certeza. De acordo com o perfil que cada função e cada empresa precisa. Porque a arte toda está no contratar. A arte toda está no contratar. É, porque você bloqueia. Porque, por exemplo, se esse Isidoro, aí eu jogo para vocês... Se esse Isidoro não fosse auxiliar de enfermagem, concordo com você, de repente ele foi ser até para chegar ao lugar que faria ele matar. Isso. Que lhe daria essa possibilidade. Vamos supor que ele não passasse na seleção, se ferrou e tal. Ele ia buscar algum lugar para matar? Ele ia matar de outra maneira? É. Um colega aqui. A gente sabe, mais ou menos, tradicionalmente, pela psicologia, que as pessoas vão escolher suas profissões visando isso. Mas, muitas vezes, também, nessa escolha, Beto, o indivíduo vai sofisticando. então, ele pode tanto sofisticar isso para atingir uma outra forma, como ele pode, ao longo, criar mecanismos saudáveis, não é? De lidar com a mesma coisa, com o mesmo impulso, mas de uma forma saudável, que seria, por exemplo, ser um cirurgião, não é? Uma pessoa que abre, corta... Não, mas ele quer matar, ele não quer salvar. Não, não, não. Tem o Dr. Morte, também que eu acho que ele matava assim. É, o Dr. Morte. O que eu digo é que, ao longo, ele pode criar um mecanismo de censura e de... mais sofisticado que não... que tire ele dessa literalidade do desejo puro. Isso vai depender muito do caminho que ele passar ao longo, e isso é uma coisa muito antiga, não é? Aquilo que a gente sempre fala aqui é uma coisa muito antiga. É a coisa da criança espetando o inseto, a criança martelando o peixe do aquário, entende? Para que eu já fiquei preocupado quando você falou de pôr fogo no formigueiro. Quando você passa essa fase e consegue elaborar isso, essa agressividade, em outros canais da tua vida, muitas vezes você não vai precisar lidar com isso. Agora, se você é uma pessoa literal, crua, entende? Que não teve essa oportunidade, sim, você vai. Que nem eu falar, bom, o cara quer matar, então, sei lá, vai trabalhar no frigorífico, não? Mas aí ele já está morto. Não, não, vai bater no bicho lá para morrer, não é? Não, mas é que hoje não tem. Não abate. Tem gente que pode, e tem gente que trabalha no abate e não tem extinto assassino nenhum, entende? É uma pessoa que está ali fazendo o trabalho dela, tem pessoas que trabalham no Cotume e não tem problema nenhum, tem gente que trabalha no IML e não tem problema nenhum com a morte, Mas não mataria uma pessoa. Mas não mataria uma pessoa. E nem mataria um bicho por prazer. O cara que está ali no trabalho dele fazendo a batedoura de boi ou de vaca, eu nunca sei quem morre. Mas eu acredito, não, a vaca não se abate, é só o boi. Mas eu acredito, sinceramente, que nesse caso, do... Por que não abate vaca? Porque da vaca tira o leite, né, filho? Ela é a matriz para dar o bezerrinho. Inteligente. Sou casado com um engenheiro agrônomo que nunca me explicou isso. Então, a vaca... Porque eu acho que se eu fiz essa pergunta para ele, ele saiu andando. A vaca você não mata. Acho que a vaca você não mata, né, Aru? Ele se negou, ele já foi embora. Mais ou menos. Eu já vi, eu já vi, isso é chinês escrito carne de vaca. É, mas é que é um termo genérico, né? Achei que era vaca mesmo. Carne de boi, carne de boi, carne de vaca. O Edson, eu acredito, eu acredito pessoalmente pelo que eu vi, desculpa, se eu ferir a sensibilidade de alguém, eu acredito que ele fazia por dinheiro sim e ele criou uma moral em cima da desumanização do serviço hospitalar. Eu não acredito que ele fazia por instinto de vontade. Você não acha que ele foi pelo prazer buscar dinheiro? eu acho que ele conseguiu o prazer do dinheiro, o prazer do dinheiro que movimentou ele a objetificar aquelas pessoas que estavam ali em situações de UTI. Mas ele tem dentro dele um instinto assassino. Ele tem dentro dele um instinto, como é que se fala aquilo quando a pessoa gananciosa. Não, instinto assassino, Carlos, porque assim, você quer ganhar 10 milhões? O que eu preciso fazer? porque teve uma pessoa uma vez que falou assim, tudo tem um preço. Eu virei e falei assim, não tem, não. Minha mãe não tem preço. Se mandar matar minha mãe não mato e nenhuma outra pessoa porque eu não quero ir pra cadeia. Então uma coisa assim, dinheiro nenhum vai fazer você matar. Acredito. Se você rigatear, você não vai mais na minha casa. Pensa aí que você vai falar. Então eu vou falar de mim. Eu, dinheiro nenhum vai me fazer matar. Não, Beto, é... Eu digo que assim, a pessoa tem que ter ali dentro naquela cartilheira. Eu quero. É assim, a pessoa, a pessoa, o que acontece é o seguinte, dinheiro nenhum faz o outro matar. Concordo. Em situações habituais. Aquela situação, não estou defendendo ele, pelo amor de Deus, que não crie. Não, você está analisando ele. Eu só estou destrinchando a ideia. Aquela situação não é uma situação habitual. Não é um patinho num parque que você pega e faz pá. Não, não é. Não é um assassino que sai dando tiro a esmo. Não é uma... Não, ele trabalha com a ideia de que esta pessoa que está ali já vai morrer. Se ela já vai morrer, eu antecipo a morte dele, eu poupo o sofrimento dele, eu ainda ganho um que transforma esse dinheirinho na alegria dos meus filhos, da minha família. É um circuito muito pobre. Entendi. Ele cria uma moral que, na verdade, ele não está matando. Exatamente. Ele cria uma moral e um modus operandi muito pobre. Tão pobre é que ele fala para a mulher lá em janeiro do ano que ali se dá as indicações de funerária e tudo mais e eles ganham uma gorjeta. Gente, ele fala isso. Sim. Olha que absurdo. Ele mata três, quatro no mesmo dia. Ele estava... Tipo assim, pô, eu tenho que trocar os quatro pneus do carro? É uma lógica muito pobre. Entendeu? Em vez de ele, sei lá, esse garçom a uma festa, ele mata três pessoas. Exatamente. Ele desumaniza aquela situação específica. Significa que ele não sairia se ele não estivesse matando ali dentro. Ele não mataria. Ele não ia para a rua matar. Exatamente. É uma situação muito específica. Entendi. Ele cria o assassino em função de um dinheiro e de uma moral organizada do tipo. Exatamente. Eu não estou matando. Ele ia morrer amanhã. Eu fiz ele só em Guarulhos. Aquilo que você falou aí de construir o seu assassino. Construir o seu assassino. O dinheiro construiu o seu assassino. A própria máfia das funerárias construíam essas pessoas. Algumas mais do que outras. Algumas exponencialmente muito maiores que outras. E como ele que perdeu a mão, que virou 130. Quem fala de crime, que a época, principalmente, em 1999, tudo quer se federalizar. Isso devia ter sido um caso federalizado, porque bateu em SUS, bateu em tudo. Bateu em? A gente fala muito em cima das funerárias, desse transplante de órgãos, que tem a ver, o corpo mais caro era o que daria para fazer transplante. Sim. Doação de órgãos. E ali dentro do hospital, alguém ganhava também? Porque alguém chegou nele. Ali dentro do hospital, sabia quem era ele. Quem é a pessoa que aponta? Esse faz. Esse faz. É alguém ali, cabeça grande? Exatamente. Só pegaram ele. Exatamente. O que mais me incomoda nesse crime é que ficou um crime de um serial killer. Ele não é o maníaco do parque. É, exatamente. Ele não pegou um cara na rua e levou para um lugar específico. E levou para um lugar e deu injeção. Exatamente. Ele estava dentro de um esquema onde ele, terrivelmente, era a mão pior, porque aqui é aquela que poderia cessar todo o processo. Mas não cessou. Só que é um processo de uma linha enorme que é quantos exidoros existiram e podem existir até hoje. Sim. Quando você trabalha com esse esquema de máfia... É Edson Isidoro. Parece Nazaré Tedesco. Edson Isidoro. É um nome bom, assim, de personagem de Agnaldo Silva. Exatamente. Edson Isidoro. Pena que ele é de verdade. Toda questão de máfia é sempre assim. Quando se levantou também a máfia das próteses, também era isso. Pegaram um ou outro caso, um ou outro hospital, mas, na verdade, era imenso. Hoje, a gente vê isso na questão de negligências, inclusive, correlacionadas a convênios de saúde, a hospitais de convênios de saúde. Você viu o que saiu agora? Isso é muito, muito sério. Não sei se as pessoas acompanharam, mas os planos de saúde, tanto que agora está mais complicado você conseguir reembolso, porque tinha uma máfia do reembolso. Você viu isso? Parece que, assim, eu acho que são 60 milhões de reais que foram desviados. Mas a máfia do reembolso... É um esquema muito doido. É, a máfia do reembolso... Que pegava o médico, o cliente... Existe há muito tempo, tá? Deixa eu te falar. Não, não estou te falando. Existe há muito tempo... Pelo seguinte, só uma coisa. Porque, assim, há muito tempo, até eu estava comentando outro dia aqui com os meninos, que existem auditorias muito sérias dentro dos convênios para olhar tudo. Tudo. Mas existem coisas que são muito difíceis de serem vistas. O quanto, por exemplo, você gastou de gás e de sutura, de esparadrapo num paciente ou no outro. Como é que você quantifica a metragem? Então, tem umas coisas muito complicadas. E as máfias dos reembolsos era uma coisa muito louca, porque... Eu sei por que pacientes meus utilizam isso. É muito variável de convênio para convênio. Entendeu? Dentro do convênio, de plano a plano. De plano para plano. E que tem... Simplesmente isso. De tudo a nada. Reembolso de tudo, integral. Sim, só que daí você paga... Ou rebolso de nada. Por isso você tem plano que custa R$ 25 mil por mês e tem plano que custa R$ 2.400. Tem que ter uma lógica. Então, essa doideira, essa gama, esse espectro tão grande, favorece as pessoas que estão encaixadas em escalas de plano diferentes partirem para atividades e arbítulos diferentes. E muitas vezes, para o profissional, ele quer mais atender aquela pessoa e ele pergunta qual é o esquema que você prefere. Eu já ouvi muito isso. Não, mas beleza. Você está atendendo. O problema é que, pelo que eu entendi essa máfia do coisa aí, é assim, eu sou médico. Ela tem plano, ela tem plano. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar uma nota e você pega o reembolso e fica... Seu reembolso é de R$ 200, fica sempre para vocês, sempre para mim. Ah, é. Aí é a famosa rachadinha. Isso é rachadinha. Que a gente conhece muito bem. E o cara nem foi. É, rachadinha. Não, ele nem atendido foi. Não é que ele foi ao médico, chegou lá e falou, divide a nota em dois. Porque isso seria um absurdo. Não, pode ser um absurdo, mas pode ainda... Vai, a cabeça das pessoas trabalha. Não, mas eu fui ao médico, o médico custa R$ 500, meu reembolso é de R$ 300, então eu peço duas notas para eu conseguir os R$ 500, que eu acho justo que o plano pague. Já pago tão caro, que é absurdo. Isso acontece. Existe uma organização que você tira de você que eu estou fazendo algo errado. Afinal de contas, eu fui ao médico. Eu paguei o médico. Eu paguei. Eu paguei os R$ 500 do médico. Não estou dizendo que eu não paguei. Eu quero que o plano me dê o reembolso de R$ 500. Então ele vai me dar uma nota de R$ 250 e de R$ 250. Isso. Eu não quero que ele me dê uma nota. Então assim, eu pego o médico, que eu nem vou no médico, meu reembolso é de R$ 200, eu e o médico entramos no esquema. Ele me dá uma nota, eu passo e fica R$ 100 para ele e R$ 100 para mim. Eu não fui ao médico. Eu não preciso ao médico. Eu não paguei nada do médico. Por isso que agora se pede, quando você vai pedir o reembolso, eles pedem o comprovante de pagamento. Isso mesmo. Por causa disso. Tem uma lógica. Gente, parece que um plano de saúde descobriu em dois meses R$ 60 milhões de fraude. É. Vacina, ninguém quer inventar, né? É cara. É. Vacina, ninguém quer se dedicar a inventar. O pessoal quer inventar tramóia. Ah, não, mas você está falando de... Isso aí vai ser sério, porque isso aí pegou, vai ter médico com problema. O Edson Isidoro, ele ainda, se ele sair, ele pode ainda ser, não sei se você sabe disso, eu não achei. Se ele foi, por exemplo, que eu acho absurdo. Ah, eu acho que não. Por exemplo, o Leandro Boldrini, o pai do Bernardo Boldrini, ele continua sendo médico. Ah, mas o que ele tem a ver? Tem tudo a ver. Primeiro que o menino morreu de um remédio, saiu do consultório dele. Então, ele é o médico. Ele que faz a receita. É que, na verdade, eu não sei se ele passou por um... Não, mas o CRM te via automaticamente um médico que trabalha em favor da vida. O CR, não sei das quantas do CR, não sei o que lá. Quem trabalha com saúde é o seguinte, bicho, você vive para salvar a vida. Você matou. Independente se você estava ou não de jaleco, acabou a sua função. A gente viu muito bem, Beto. A gente viu durante bem a pandemia os posicionamentos do CRM federal. Então, eu acho que isso ficou muito claro. Eu entendo, mas eu estou dizendo de crime de homicídio, de crime contra a pessoa de fato. Então, é uma coisa assim, se ele... Homicídio. Homicídio. Ele perdeu. Genocídio. Ele pode voltar a ser... Ele pode voltar a ser auxiliar de enfermagem? Acho que se ele não correu dentro de nenhum processo, dentro do Corém, talvez até possa. Então, o Corém, vamos ter coragem aí. Corém, CRM, CRP, sei lá o que é o que é o dele, qual que é. O que faça, que ele sai. Ele não pode mais ser auxiliar de enfermagem. Não pode. É o que lhe deu o poder para matar. Exatamente. Aí, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, ele só matou, porque ele tinha esse budego aí. Ele tem um registro. Exatamente. É complicado isso. É, mas devia ser mais simples. Agora, meu amigo, pergunto. Eu te parei. Toda essa investigação, querendo ou não, mais de 130 pessoas mortes, assassinatos, apenas ele foi indiciado e julgado, condenado? Foi. Ele não tinha nenhum cúlpice dentro. Teve algumas coisas jurídicas ali, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, se estou errado, que, em máximo, descredenciaram, uma funerária ou outra. É, foi isso. Não teve um desdobramento maior disso. Descredenciaram algumas funerárias, chegaram até algumas de São Paulo. O próprio ex-presidente se manifestou na época. É, mas só uma manifestação não adianta. Não, claro. Ele até tinha o poder como presidente de federalizar. De fazer uma investigação federal. Fundamentalmente não era bom para ninguém. Mas foi só ele, viu, te respondendo. Não era nenhum colega de trabalho. É, porque ele não aprendeu de ninguém. Ele ali agia sozinho mesmo. Agora, quem é que contou para ele que tinha isso? É aquilo que a gente não sabe. Se ele foi para lá ou eles vieram até ele. E se era uma máfia da funerária, uma máfia não ia ser estruturada em um indivíduo. Não é? Paulo Pavese não foi visto prender os médicos, isso ou aquilo, mas não se olhou de fundo essa máfia que existia. Não. Não era só ele. Não. Porque existe uma coisa, existe uma coisa, esse é um crime que esbarra no político. Tem gente com muito dinheiro para trás também. Não é só dinheiro, é o político. Eu não quero isso. Vai ter eleição no que vem para prefeito. Vai ter eleição no que vem para, depois das vezes, para presidente. Vai ter a eleição. Isso vai... E o outro lá vai usar direto. Olha, está vendo? Isso acontece porque o seu governo é corrupto. Não, abafa, abafa. Sabe a operação? Abafa. Transforma ele num serial killer. Num agente praticamente... Ele fala, o Isidoro, durante o julgamento, vocês pegaram a parte menor da história. Ele fala. E ele assume. Ele assumiu. Ele assumiu. Em momento nenhum ele falou, não fiz. Ele não... É aquela história, serial killer soroca. Eu vou falar daqueles que vocês acharam. Então ele assumiu os cinco que tinham comprovação. Mas ele fala, vocês pegaram a menor parte de toda essa máfia. E de 99 até hoje, nada foi acontecer. Nada aconteceu. Não. Claro que, por exemplo, você quer ver uma das coisas? Ele pegava o remédio dentro do hospital. Era uma festa, né? Era um almoxarifado da pessoa que trabalha em empresa corporativa. Uma vez isso é maravilhoso, né? Eu estava lá na igreja que eu trabalho. Chega uma menina muito nervosa. Ela falou, você acredita que o almoxarifado agora está com essa mania? Que só pode pegar um caderno e duas canetas e aquilo lá? Ah, meu filho vai voltar para a escola. Eu estava precisando. Eu falei, você está querendo fazer material de escola com o almoxarifado da empresa? Ela, assim, qual o problema? São cinco cadernos. Eu falei assim, cara, você está entendendo o porquê que agora é só um caderno de pessoa? Teve uma que foi um pouco do limite. Era uma bique, você tinha que levar a bique para a bique. Não é que bique é a coisa que... Porque bique, como dizia a Fernandes, na verdade, são ETs que eles vão mudando. Eu nunca comprei uma bique, eu tenho umas doze. Elas são ETs que vão vindo, vão indo para o seu bolso e tal. Bique não existe. Ninguém tem uma bique até o fim. Não existe isso. A bique, ela vai parar um momento. O isqueiro também da bique. Ele vem para os bolsos. Olha, que beleza. O isqueiro vai. É a máfia do isqueiro. Eu vou na casa dos amigos meus. Quando eu chego em casa, tem uns três, quatro. E esses seus amigos teus ficam em casa e falam assim, gente, não tinha uns três, quatro isqueiros? Aí, no dia seguinte, eu ligo e falo, está aqui, viu? De quem era? Então, caneta, bique vazia, não rola. Mas, por exemplo, esse cara lá dentro desse hospital, que eu estou querendo dizer, que festa do Borroga o Dogo. Ele pegava um remédio, com a quantidade que quisesse, e coisava. Porque o enfermeiro da noite e a outra enfermeira, a outra enfermeira da Dinamarca, é assim, ela abre o armário e pega o que quiser. Porque acho que a Dinamarca chegou num nível que achava que podia confiar em todo mundo. O outro lá dos Estados Unidos, para ele conseguir pegar o remédio, ele descobriu que a máquina tinha uma coisa ali que... Tinha um macete que ele conseguia pegar sem ver. Então, ele conseguia pegar o remédio para matar. E aí você pega, por exemplo, uma série Nurse Jack, que ela era uma junkie, ela vai lá na farmácia, ela dá para o farmacêutico da farmácia para conseguir pegar o remédio. Só que uma hora chega uma máquina e ela não consegue mais pegar. Porque você precisa ter controle. Eu acredito, espero, que hoje esteja com mais controle. Está, você sabe? Em alguns lugares, muito mais. Em outros lugares, mais. Mas nem tanto. A gente sabe de histórias que passam. Em vários casos, a gente falou, de repente, de clorofórmio, que saiu de hospital, que saiu de laboratório, que saiu de farmácia, clorofórmio, de próprio biotério. Tem, tem. Porque a verdade é o seguinte. Tudo aquilo que é proibido tem uma atração fatal. Então, assim, nada como ser amigo, né? Filho de algo. Então, você... Boa. Entende? Você consegue, porque eu sou filho de algo. É, mas só o filho de algo não adianta. Você tem os seus amigos lá dentro. Você consegue. É, o filho de algo é alguma coisa que eu quero dizer que, assim... É um jabuti. É, tem um... Eu tenho... Ela, que é do almoxarifado, me deve um almoço. E aí, ela... E eu dou um bombom pra ela. E aí, ela vem de fofice. O dia ela tá triste, eu ouvi ela também. E um dia ela ficou... Ai, amigo... Eu falo... Ai, me pega um tramal. Me consegue um tramal, que eu tô com uma dor nessa perna. Ai, claro, vai sobrar. Não sei o quê. Sei lá. Sei lá. Eu tô... Pelo amor de Deus, eu não tô falando nada. Eu só tô conjeturando. Eu não quero mais falar. Que medo. Você tá com medo, Carlos? Qual que tá com medo? Que medo é esse? Não te aflige, não, gato. Não, porque aí já estão pensando que a gente tá brigando. Já estão pensando que eu tô com uma dor. Quem pensa isso... Sei lá. Você, meu amor, tem pergunta. Quer comentar alguma coisa? Tá curtindo, filha? Pofa. Tá afim de ir pro hospital? Alguma coisa? Lógico, pode. Deve... O senhor falou também que... Não, o senhor não, né? Aí nós vamos brigar e é com o paciente. Desculpa. Aí vai brigar. Aí eu vou brigar. Aí, aí... Injetava alguma coisa já no acesso do paciente. Se era tráfico de órgãos também, você não tá, abre aspas, estragando o corpo ou estragando os órgãos? Então, por isso que eu te falei. Não. Tem casos que sim, tem casos que não. Eu acho que o cloreto de potássio, ele tem uma ação específica no coração. Não sei. Não sou médico. Acho que sim. Não sei. Mas também tinha tirar o tubo. Cortar a ventilação. Eu entendo o que você tá falando pelo seguinte. Quando o transplante, você precisa manter o corpo vivo. Não significa que a pessoa está viva, gente. O corpo está vivo, a morte é cerebral. Ah, mas o coração... Não. O coração, esse é o coração de amor, que você manda o coraçãozinho para as pessoas. O coração não manda em nada. Eu tenho casos, o governador Duarte levou um tiro no coração e ainda brigou com o cara por mais três, quatro minutos. Se fosse na cabeça, ele tinha caído. Então, não adianta. Você tem o coração, ele tem uma função, mas é o cérebro que manda na vida da gente. Mas o corpo precisa ser mantido em vida. Porque senão o rim, por exemplo, ele paralisa e ele estraga todos os outros órgãos. Como eles faziam, eu não faço a menor ideia. Quem fala que também tinham esses corpos para tráfico de órgãos é o Nazaré Tedesco, da vez o Edson Isidoro. Como ele tem falado todas as verdades, eu não acho... E tem um ponto fundamental. As mortes mais caras, que ele mais ganhava dinheiro, eram das mortes violentas, que são essas que interessam para o transplante. Porque você tem o impacto, a morte cerebral, mas você tem um homem de 38 anos... Gente, ele doa, é maravilhoso, ele tem tudo de doação. Agora, eu não sei se todos os órgãos eram vistos... Coração, você tem quatro horas, acho que quatro ou seis horas, para tirar o coração do doador para o receptor. Tanto que ele é a primeira coisa que é retirada e cai fora correndo. E aí o resto você vai tirando e as córneas são o último. Porque ela pode ficar, a pele fica para depois, osso fica para depois. Agora, nesse caso, como ele agia, ele não conta. Ele não conta assim, eu mato a pessoa que teve a morte violenta por falta de ar, eu acho que está afetando o pulmão, afetando tudo. Ah, mas tudo bem, mas os rins... Será que os rins sobrevivem? Que é a coisa que a gente mais tem de fila de transplante, é o rim, que as pessoas mais querem, e o fígado. Então, você tem o fígado, daria, porque um fígado você pode dividir em dois. Para a criança, você pega um pedaço, coloca, regenera na pessoa. Então, tem uma série de situações. Mas eu entendo a sua pergunta, eu realmente não sei como ele agia. Investigação a fundo para... Nem nada, é isso que eu te falei. Ele virou um serial killer. Mas ele não é o maníaco do parque, ele não é o maníaco do trianon. Ele não é o vampiro de Niterói. Não, ele age naquele local, daquela forma muito específica, com esse modus operandi, e transformaram ele nesse tipo de assassino por uma questão até... Total. Ele era uma ferramenta. Cômoda. Eu entendi o que você falou, eu começo a concordar bastante. Ele foi uma ferramenta. É. Não, gente. Eu gosto de conversar com vocês, vocês entendem mais. Eu gosto de mudar de ideia. É isso mesmo. Eu estava lendo muito na letra fria, entendendo um pouco mais. Ele foi uma... Porque ele queria essa moral, não. Ele foi uma ferramenta. E de uma coisa que não foi investigada. Não se tem... Não se tem muito... Porque ele já é muito... É que nem o Enfermeiro da Noite. Na ficção, você consegue resgatar mais... Na documentária, ele vai te contar uma parte. Quantas mortes o Maníaco do Parque tem? Veja. Só aquelas que você achou. Porque, na verdade... Na verdade... Apesar de ter 131, 138... É nesse hospital só, não é? Só nesse hospital. Só no Salgado Filho. Ele só responde por cinco. Não, é uma pergunta que eu fiz. Ele trabalhava antes, porque ele já era velho. Tem quantos anos ele tem naquelas fotos? Cinquenta? Acho que uns quarenta e poucos. Quarenta e tantos. Nós estávamos acabados. Então, vamos botar cinquenta. Tá. Para me facilitar. Fumava. Cinquenta anos. Um homem que chegou aos cinquenta anos... Passou por muitos lugares. Sim. Agora, veja. Se era só o dinheiro. Isso aconteceu naquele período e naquele lugar. Ele não tinha por que matar no hospital. O que falta para a gente? O que falta são dados da biografia dele. Que a gente tenta levantar, mas infelizmente... É pobre, é pobre. É o caso pobre. A gente não sabe como... Pobre de informação. Porque eu posso falar pela minha experiência como professor. O que eu via na sala de aula... Você tinha questões muito diversas do curso. Você tinha pessoas que estavam, que tinham sido auxiliares de enfermagem, estavam num processo de reciclagem, porque a lei obrigou essas pessoas a fazerem um curso para ter um upgrade de carreira e virarem técnicos. Então, você tinha pessoas mais velhas, mas que já trabalhavam em hospital. Você tinha pessoas novas que estavam indo para essa área por uma vocação, como um curso técnico, que era de fato. E você tinha até pessoas mais velhas que tinham, num determinado momento da vida, descoberto esse interesse. E foi fazer esse curso técnico. Como não é uma coisa, não é um curso que tem uma pré-seleção como um vestibular, então você tem pessoas muito diversas ali. Então, ele poderia estar dentro desses casos aí, dentro desses panoramas, de estar ali. Então, ele poderia ter trabalhado antes e ter se reciclado. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele estava atuando como auxiliar. Mas ele respondeu por cinco. Tanto que a pena dele, eu acho branda para matar. É por cinco. 70 anos para 30. Brasil. Era que ele devia ter bons antecedentes. E deveria ter mesmo. E deveria ter mesmo. Eu adoro quando falo ter endereço fixo. Eu falo, mas, tá, beleza. É que eles ficam se eu vou te achar. Mas, se eu quiser fugir, você não vai me achar. Tem umas coisas da justiça que enganam que eu gosto, né? Não é verdade? Como é que você abre uma conta hoje, uma conta num banco? Existe a possibilidade, é uma pergunta que eu faço, de abrir uma conta sem o endereço físico? Eu não sei, Carlos. Eu não abro conta há muito tempo. Alguém sabe aqui? Você pode abrir uma conta sem endereço físico? Porque eu fico pensando se pode. Como que vai a correspondência? Como chega? Tem mais, né? Tudo por e-mail. Não, mas depois você vai receber um... Como é que fica essa questão? Você está falando de bancos tradicionais? Não, não. Eu estou falando de banco. Por exemplo, vamos pegar esses bancos digitais aí, que tem um monte hoje em dia. Não faço ideia. Sei que é uma coisa que eu já contei aqui. o quanto eles deveriam não abrir a conta e não abrir valendo, então, já muitas coisas. Sim, você falou... É aquilo que eu já expliquei. Agora, como a pessoa abre, eu não sei. Alguém sabe? Alguém tem esses bancos? O banco tem uma série de validação. Eu estou falando do banco tradicional. Agora, tudo pelo rosto. Você fica fazendo... Sim. Mas e quem sabe? Eu abri uma conta... Eu abri uma conta num banco comum há uma, duas semanas atrás. Banco comum você diz no Itaú, Bradesco. Tradicional, é. Então, hoje em dia, diferente de antigamente, hoje você tem uma série... Fazia tempo que eu não abria. Então, você tem uma série de validações que você não tinha antes, inclusive pela própria questão digital. Então, você tem a biometria, você tem o rosto, você tem um token que chega em você e você valida, depois você vem uma senha, você muda para outra, daí depois esse token você tem que reativar, então, é uma série de... Mas você tem que chegar lá, em algum momento, você tem que apresentar um certificado de endereço. Nesses tradicionais. Nesses tradicionais. Um comprovante de endereço. Uma conta de água, de luz, de um outro banco. Alguns bancos aceitam, outros não. Um extrato de um outro banco que venha na sua casa. Alguns bancos não aceitam isso. Não consideram isso comprovante de endereço. Luz, água, telefone, enfim. Fica difícil, porque nem tudo você tem, mas pode levar também o digital e tudo mais. Você tem que mostrar. Isso que eu quero dizer. E a grande questão hoje é... E quem não tem endereço fixo vai virar o sem banco? A quem não tem endereço fixo? Quem é morador de rua? Mas ele pode ter agência? Então, e como é que você vai fazer... Então, essa é a pergunta que eu deixo no ar. Como é que ele ganha benefício do governo? Não sei. Então. Como que ele ganha benefício do governo? É pelo cartão que ele saca em algum lugar, num banco? E essa pessoa, como é que ela vai viver o dia que não tiver dinheiro físico? Como é que ela vai conseguir lidar se ela não tem... O que é difícil? Para a gente falar do sem banco? O que é difícil? Para os sem bancos? Quem serão essa proposta? Não, mas daí esse é outro canal. É não, é só deixar no ar. Esse é outro canal. É o canal da tristeza, S.A. Eu não sei. Esse daqui não dá. O que é crime e mistério, S.A. É um mistério. Não, não é um mistério. Não vou concordar com você. Não, não, não. Não sei como é que faz. Realmente, eu não sei. Você acabou de me pensar. Eu não lembro como que eu abri. A minha conta que eu tenho, eu abri em 2000. Mudou muito. Só que foi a empresa que eu trabalhava que abriu. Eu me lembro que eles foram lá. A gente só fez umas assinaturas, umas coisas. Mudou muito. E aí eu mantenho essa conta até hoje. Eu não sei. Ah, agora eu fiquei super... E não vou abrir. Não vou. Não, chega. Uma conta está bom, né, gente? É isso, Pesat. Vamos lá. A Raíza Almeida deu 10 assinaturas do canal. Muito obrigado, Raíza. Um beijo grande. E ela deu mais 5. Não satisfeita, a Raíza deu mais 5. Então ela deu 15. A Raíza mostrou que ela é a Raíza Almeida. Muito obrigado, Raíza. Um beijo grande. O João deu 10 assinaturas do canal. Olha, dá-lhe mais. Faz isso aí. Dá-lhe mais. Obrigado, João. Um beijo. Paola Lussac, minha companhia preferida pelo trabalho, mandou um beijo. Obrigado, Paola. Um beijo grande. Major Rissalu, Raíza Almeida, de novo aqui. Um beijo. Raíza Almeida escreve. Beto, e para quem não tem família próxima, como faz para ser doadora? Porque eu não tenho pai, mãe e irmãos. Porque até sei que alguém da família precisa autorizar. Porque até onde sei. Então, meu amor Raíza Almeida. Isso você tem que perguntar para um advogado alguma coisa assim. Porque alguém é dono do... Porque alguém vai ficar com... Se você tiver herança, alguém vai ficar. Se você tiver dúvida, vai todo mundo querer sair correndo. Mas o teu corpo vira... Tem um dono. Daí o Estado vai... Agora não sei o que o Estado faz. Eu acho que vale a pena você ir atrás de um advogado para ver esse documento que eu falei aqui. Porque é real. Eu estou bem concordo. E junto com... Como é que se fala? Com essa procuração. Aí, eu acho... Você pode andar com a... Não é uma procuração. É um registro em cartório. É, ele deixou bem claro. A diretiva antecipada de vontade não é uma procuração. Sabe o que você faz? É tipo um testamento. Deixa na tua bolsa. Porque se acontecer algum acidente... Eu vou te falar. Por exemplo, quando o Aru foi atropelado, eu cheguei lá, era tão séria a coisa que a mulher, super fofa, não lembro o nome dela, um beijo para ela, do Samu, falou para mim, olha, ele é tão sério que todos os hospitais estão abertos. Porque isso foi em 2021, ainda meio pandemia... Meio não, tanto que eu não pude ficar com o hospital. E ela falou, e estava assim, o HC para receber a Santa Casa, aqui em São Paulo, são os centros de referência, e eles não estavam aceitando todo mundo. E a gente tem convênio, e ele tinha falado, ah, quero ir para o Samaritano. E ela falou, ele quer ir para o Samaritano. É para o Samaritano que vamos levar? Eu falei, de jeito nenhum, é para o HC. Porque eu fiz 500 mil séries médicas, e eu sei que o HC, em momentos de extremo problema, é para lá que você vai, lá que está todo mundo, lá que eu... E eu fiquei impressionado, eu cheguei lá, era assim, joga no convênio, se não der no convênio, joga no sul, é para fazer agora, é para fazer agora. Então, eles são muito rápidos, eles são uma equipe fantástica. O Aruque ir para o Samaritano, eu falei, não, vai para o HC, porque quem decide era eu, não era ele. Porque eu era o marido dele, ele estava no chão, não, estava consciente, mas numa situação que quem decide sou eu. Ela falou assim, ele quer ir, para onde nós vamos, quem decide é você. Eu falei, HC. O HC é maravilhoso. Não, e agora a senhora já vai falar do HC, não, vou para o Samaritano, que é mais lá de casa, depois eu quero voltar e fazer uma canja. E a professora Maritano, é isso que eu quero dizer, é por isso que a gente tem que saber fazer. Mas não vou fazer canja, porque eu não sei cozinhar. A pessoa não pode fazer uma tatuagem, doador de óculos? Não, ninguém vai olhar isso. Não, porque na hora H... Não, ela perguntou aqui, não sei se deu para ouvir, que se uma pessoa pode fazer uma tatuagem, sou doadora de óculos. Não, na hora H quem vai dizer... É quem é dono do teu corpo. É a pessoa que é dono do teu corpo, é verdade. Dina Tonsa. Por isso que é importante você conversar e se dar bem com quem pode ser. Ao mesmo tempo, se você for dono do... Fica aí, continua isso. Faz um pano de morte. Não é? Dina Tonsa. Beto, te amo. Vem da Califórnia. Temos sua colega lá na América, como se fosse do lado. Do lado, super perto. Dá para tomar um café no lugar e voltar para o outro. Vem da Califórnia. Vem me visitar, comer aqui do DL Brazuca. Nossa, tem um restaurante DL Brazuca? Que ótimo. Onde que é na Califórnia? Los Angeles, São Francisco, San Diego. Manda aqui que a gente mostre o seu escritório, o seu restaurante. Estou louco para ir para a Califórnia. Eu gosto muito de Los Angeles. Eu fui muitas vezes. É uma cidade que eu tenho paixão. Estou viciada no canal. Beijos, Dr. Carlos. O Carlos vai fazer assim, ó. Beijo. Fazendo o Carlos. Danile Shea. Quero beijos sonoros. Beijo. Beijo. Eu estou fazendo... Como é que é? O que ele faz? André ATM, deu de presente uma assinatura. Muito obrigado, André. Um beijo grande. Isso ajuda muito o canal. Zaira Senna. Vocês gostaram? Estão gostando? Então, está bom. Assim que eu gosto. Se não tiver a mente, né, gente? Você está aqui. Eu estou vendo uma pessoa que um dia vai vir, porque, né, vai virar para si. Não gostei. Eu vou falar, olha, agora não tem o que fazer. Agora vai ter que ser a Zaira Senna. Beijos, beijos. Zaira Senna, muito obrigado. Júlia Perillo. Beto, meu noivo, está preocupado comigo. Ele está ficando com medo. Assisto aos seus vídeos. Não perco nada. Um beijo, adoro a vocês. Pois é, Júlia. Teve umas moças. Manda uns beijos sonoros para quem... Eu já estou fazendo você aqui. Como é que é que fazia? Eu fiz assim, ó. Não é assim. Elas me falaram. Eu vou ensinar. Não. Tu fazia boca aqui? Não. Essa boca é minha. Você não vai saber fazer. A pessoa é louca mesmo. Olha, Júlia, veio uma moça, me falou. Eu falei, faz assim, mostra. Vou perguntar aqui para o Thiago. Você, como da raça masculina... Porque é muito... Homens têm mais medo de crime do que a mulher. Porque a mulher gosta do detalhe. Mulher não tem medo dos... É impressionante. Chegou uma vez aqui a doutora Rosângela com material de perícia. Pediu para o Saulo. Coloquei. O Saulo era virgenzinho ainda na época. Ele botaram, botaram ele ali. Botou no microondas dele. É bom, né? No monitor dele. A Roberta e a Ágata... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Saulo caiu no sofá. Eu olhei, ele estava assim, branco, com umas olheiras, assim. Falei, Saulo, o que você tem? Não, é que eu vi uma foto ali. O que era aquilo? Falei, gente, lembra disso? Hoje ele já está mais descolado. Ele não está mais virgenzinho. Então, o que te atraiu? O que te atraiu o crime? Nossa, não sei dizer. Desde lá de trás, quando meu pai e minha mãe ainda eram casados, eu assisti o Arquivo X com eles. É maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu era adolescente na época. Criança para adolescente. Então, desde aquela época, o mistério sempre me chamou a atenção. E depois, meus tios trabalham com resgate. Então, sempre eu vi na nossa reunião de família também muita história de acidentes. Então, está no sangue, no corpo, na alma e no coração. Eu não sou da área de saúde. Nunca tive interesse nessa área. Mas você não tem horror? Não, para mim sempre foi natural. E eu sempre falo, Júlio, aqui, por exemplo, uma das coisas que a mulher gosta de ver, mas imagens homens mesmo. Eu não gosto de mostrar. fotos de cadáver. Eu vejo, porque faz parte do meu trabalho. Mas eu acho que o que atrai repulsa aí também, eu acho que quando vai ficando demais assim, você fala, nossa, vira um mundo cão, então... Porque aí você para de falar do crime. Você vai querer saber, você vai querer ver o cadáver no horror e tal. Então, Júlia, pede para o senhor namorado e fala assim, senta aqui comigo. Vai assistir, sim. Pega um comentado. Começa pelo comentado. É, talvez pegue um que fale mais da trama psicológica. Não pega, Júlia, um que a mulher matou o marido. É, pegue um mais da trama psicológica. Não começa com a Elize. Não começa com a Elize. Não começa com o pessoal da perícia. Então, é isso que eu digo. Vai no comentado, comentado, vai ter o Dett Reutemann. Onde você constrói muito também o personagem, como a pessoa se tornou até... Como você fez do outro assassino e no que você fez. Então, Júlia, faz isso. Chama o namorado para ver. Depois, às vezes, vão estar maratonando. Nem mais sabe o que vocês vão fazer. Fala. Só abrir aqui um parêntese. Eu, até pela profissão, isso me atrai muito. Mas quem me apresentou essa área? A minha filha. Quantos anos? Minha filha, Maria Clara. Hoje, ela tem 19 anos. Então, há uns três anos atrás, ela começou assistindo Jaqueline Guerreiro. Ah, Jaqueline Guerreiro, ótimo. Jaqueline Guerreiro, exatamente. A Jaqueline, ela ainda é bem descritiva. Ele cortou a cabeça em três lugares, pegou a orelha, jogou no lixo. Eu não vou nessa descrição, não. Então, a minha filha gosta muito, muito. Ela lê bastante. Então, ela tem muitos livros falando sobre. E, através da Jaqueline Guerreiro, só que ela fala muito de crimes internacionais. Também. Não é? Então, aí eu conheci outro canal, mas aí eu vim voando, mergulhando nesse daqui. Muito obrigado. Porque o Beto Ribeiro foi atraído, atraído. O Leratão Amanhecer, o Insólito, são canais que eu acho interessantes também. Porque o Leratão Amanhecer, a Joyce tem um jeito legal de contar a história. O Insólito já é um amigo. O Marcos tem um trabalho muito grande, seríssimo, de fazer roteiro. Ele quer que saia na perfeição. A câmera é muito bonita, tudo. Ele sabe contar também muito bem. A Jaqueline é mais como eu. Ela conta, ela vai falando. Ele já é mais organizado no roteiro, mas os dois são bons. São dois canais que eu indico também, são bem legais. E a Dani também. A Dani... É que a Dani, ela é um... Ela tem que vir aqui, né? Ela quase veio. A gente já está... A Raquel Cantarelli foi ela, ela veio até para o conjunto dela. Isso, isso. A Dani tem uma coisa muito forte. Eu e ela são uns parecidos em algumas coisas. Gosto muito dela também. E eu estou louco para a gente fazer uma colab, a gente conversar sobre o universo, sobre casos e tudo mais. Colab. Então, ela... Só que como ela mora literalmente na Turquia... É verdade. E ela estava aqui no Brasil, mas acho que ela ficou gripada, uma coisa assim. Ela acabou não vindo, mas com certeza... Dani, vamos fazer logo. Muita gente perde. Esse negócio aqui... Olha que me deram. Bonitinho. É o Fox Molde. Você me acha parecido com o Fox Molde? Eu não sei que assistiu o... Era o meu apelido, Fox Molde, na faculdade. Adorava. Aqui. Acorda. Da Rosana da Scully, está por ali. Mas eu realmente gostava. Quando me chamava Fox Molde, que bom que é ele. Júlia, então está aí, está dada todas as dicas. Iara Perrone, trabalhando, arrumando as balas para viajar... Balas? Não, as malas, né? É aquela que escreveu balas. Ou as balas também. Cada um arruma o que quiser. Para viajar. Olha, arrumando as balas para viajar... Você corta isso. O que você está fazendo? Estou arrumando as balas para viajar. Você corta, você imagina tudo que ela está podendo fazer com balas. Amo muito você e amo, Zodete. Muito obrigado, minha querida. Um beijo, Iara. Raíssa Almeida, beijos aqui. Que é o livro, vamos torcer aqui. Gil P, um beijo de Berlim. Olha, que legal. Adoro o Berlim. Tem o museu mais lindo do mundo. Pergamon. Você já foi? Pergamon, Pergamon. Desde o ano já foram. Vale muito a pena isso. Os mármores de Pergamon. Gente, como é lindo aquele museu. Que bom que ele ficou intacto, mesmo com a guerra. Lenita Araújo, beijos. Tarsisa, deu de presente uma assinatura. Muito obrigado, Tarsisa. Um beijo grande. Patrícia Pérez, Carolina Monteiro. Beijo para as duas. E a Carolina fala, amo vocês. Ganhei o livro do BTK. Oba! Do meu marido. Achei que era daqui. No meu aniversário do dia 1 do 9. Olha, então, beijo especial, Carolina, para você que fez aniversário. No dia da minha mãe. No dia que Dona Marlene, meu coração, fez aniversário também. Obrigada pela força todos os dias. Minha dose de antidepressivo diário. Eu fico muito emocionado dessas coisas. Muito obrigado. E ela quer beijo sonoro. É. É um beijo. Não foi com amor esse beijo. Faz com amor. Com amor. Isso. Luz de Fátima, Fátima, deu cinco assinaturas. Muito obrigado. Luz de Fátima, Fátima, beijo grande. Monique Gasparelli, Oliveira FSA, Camila Nayara Dallavec. Beijos para todos. E a Camila fala que quer o livro. Vamos torcer aqui. A Mary Irlânia Pereira dos Santos. Beijo para as duas. E a Irlânia diz que está trabalhando e ligada na live. Muito obrigado. Oliveira FSA, quero muito ganhar o sorteio. Adoro o crime S.A. Manda beijo. Está mandadíssimo. Não. Um beijão. Tati Oliveira, Beto, eu amo o canal. Depois que descobri, fiquei viciada. Sua sensibilidade nas entrevistas, sagacidade, nos debates sobre os casos. Muito obrigado, Tati. Eu fico meio bobo ainda. Eu fico bobo com a elogia. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Achei tão bonito. A Cíntia, que me deu a entrevista do Jefferson Machado, do ator. Ela me mandou um áudio muito bonito hoje de manhã. Cíntia já está acordada. Acordo às cinco horas da manhã. Ela mora em Portugal. E ela falou, Beto, eu vi a entrevista da Carol, da mãe da Isabela. Eu vi a entrevista da Raquel. Ela falou assim, a sensação que eu tenho é que elas se conversam como se a gente estivesse conversando com elas e parece que tudo é amigo. Eu gostei de ouvir isso. Achei que foi uma boa forma. Não sabia que eu fazia assim. Mas eu gosto de saber que é assim que as pessoas... Vocês veem dessa maneira? É que você é muito interessado. Eu sou, senão o que eu estou fazendo aqui? Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Tem muita gente que é só auto-interessada, né? Que fala só dela mesmo. Te traz para falar dela de mim. Porque você é muito interessado no outro, no caso. É verdade, eu gosto. Lenita Araújo. Aru, qual é a caixa postal válida para mandar um presente para vocês? Ô, Saulo, meu querido, você põe aí, por favor. A caixa postal. Um beijo, Lenita. Alan respondeu. A caixa postal já é o Alan respondeu. Tá bom. Mariemma Biazi. Beto, doutor Carlos, tudo de bom. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Cidade que tem lá Bernardo Boldrini descansando. E a Boate Kiss. Acho que nunca vai descansar. Um beijo, Mariemma. Um beijo grande. Suzeli Soares, mais uma live para a conta. Quero beijos sonoros do Carlos. E beijos meus são dados. Beijos. Obrigado. O canal traz true crime com leveza e respeito de forma esclarecedora. Muito obrigado, Suzeli. Neyara Barbosa. Minha amiga precisou negociar uma vaga na UTI para o irmão dela. Em troco de colocá-lo como doador de órgãos. Foi ela falar que aceitava que misteriosamente surgiu vaga para ele na UTI. Tá vendo? É um todo. A Neyara, não sei, não sei. É muito doido. É complexo. Ele tá vivo, né? Pelo que eu entendi, tá. A Irã M. Deu de presente uma assinatura. Muito obrigado, a Irã. A Jéssica Popov aqui. Aproveitando o dia de folga, forçado para matar a saudade do Dr. Carlos. Beijos, Beto. Obrigado, Jéssica. A Jéssica mandou o link do programa lá do Canal Livre. Que é muito doido, cara. Que é o que eu fiz o comentário. Você não tá entendendo o que eu tô falando? Assista o comentário que entrou hoje. Ontem sobre o... Como que é o nome do Mojo, gente? O Wellington. Wallace. Wallace Souza. Um beijo, Jéssica. E ela fala um beijo aqui. Beijo, Jéssica. E a Sisa manda beijos. Beijos. Maria de Fátima dos Anjos deu de presente de assinatura. Deu de presente de uma assinatura. Muito obrigado. Um beijo. Ana Paula Rodrigues. Beijos. Lia Marques. Dr. Carlos, fiz um documento em cartório para doar meus órgãos. Esse documento terá valor após a minha morte? A cada live, um aprendizado. Beijos, Beto. Carlos Aruba. Faça cópias. E faça cópias. Deixe para as pessoas. Tem valor, sim. Deixa na bolsa. Deixa na bolsa. No carro. Deixa em vários lugares. Deixa na mala. Vai deixando. Pega e deixa na casa das pessoas. Vai no adversário e deixa na casa das pessoas. Vai num restaurante. Deixa no restaurante. Deixa na data do condomínio. Deixa no Uber. Ela briga com a síndica, a síndica rasga. Vai imprimindo. Ou manda por WhatsApp também, porque acho que a gente pode evitar tanto papel. Taô Almeida, um beijo. Mandou uma assinatura. Muito obrigado. Ana Paula Rodrigues. Carolina Monteiro, beijo para as duas. E a Carolina, manda beijo para o Saulo. Ela fala assim, o sorriso mais lindo do estúdio. Ai, quem te aguenta hoje, Saulo? Que loucura. Que viada. Hoje o Saulo, hoje ninguém aguenta o Saulo. Hoje ele vai comer todo o bolo de coco que o Ronald trouxe para ele. Ronald trouxe. Você viu o bolo de coco que o Ronald trouxe? Foi a sua cunhada, né, Ronald, que fez? Manda um beijo para ela. Um beijo. Obrigado, cunhada. Saulo, nojento. Vocês não sabem que tem de comida lá dentro. Não olha o que tem de comida. Vocês viram a comida lá dentro? Só deixaram essas coisinhas. Vocês não estão com sanduíche? Está cheio de sanduíche lá dentro. Tem bolo. Tem tudo. Hoje o Carlos está impossível. O Ayrã, beijos. Um beijo para o Ayrã também. Aqui, Recar Sol. Sou da ZN do Rio de Janeiro e esse homem matou os pais de uma vizinha. Ambos, em épocas diferentes, foram com problemas de saúde simples e, de repente... Nossa, ele matou o pai e a mãe em tempos diferentes. Ayrã, não sei nem o que te falar. Se a sua vizinha quiser dar entrevista, Recar Sol, manda para o equipe beto ribeiro, arroba gmail.com. Ia ser legal, hein? Um beijo. Ia ser bom. Ayrã M, uma assinatura, muito obrigado. Um beijo. Lívia Clark, Jéssica Sampaio, Luzia Rodrigues do Nascimento, Sheila Alay, um beijo para todos. Nanda Filgueiras, em homenagem ao Setembro Amarelo, agradeço ao canal que já me ajudou numa crise de ansiedade. Opa. Beto, não sei como, mas tua voz acalma. Pois é, tem gente falando e tem gente falando assim, sabe o que eu mais gosto que entra vídeo todo dia? É que eu ponho e durmo. Eu falei, nossa, eu sou ótimo de cama, é isso? Porque assim... Não, eu vou ouvindo, vou ouvindo. Daí eu ouço de novo quando acordo. Você vai me falar, olha, vou fazer uns podcasts assim, hora de dormir. Raiz Almeida. Nossa, Raiz, muito obrigado. Deu mais 20 assinaturas. Tá que tá, Raiz. Ninguém segura Raiz Almeida. Raiz Almeida. Um beijo, Raiz, muito obrigado. Ana Paula Rodrigues, Beto, viciada nesse canal, maratona todos os dias, beijos para mim, para o doutor Carlos, equipe, e um lambeijo na Odete. Um beijo, Ana Paula, muito obrigado. Roberta Ribeiro, minha chara aqui. Ufa, cheguei a tempo de assistir a live, amo. Um beijo, que bom. Os beijos estão aqui. Erika Tilly, Beto do Céu, quero os livros. Vamos torcer, beijos para todos da equipe. Um beijo. Rosana Cristina Teixeira, Ariadne Monteiro da Silva, beijos. E Ariadne fala que virou membro. Muito obrigado e quer o livro, vamos torcer. Beatriz Lima, amo vocês. Primeiro ao vivo que consegui, assisto todos os vídeos. Estou gravidinha de nove meses, menina. Tá chegando a hora. Melhor companhia de todo dia, quero o livro. Obrigado, Beatriz, um beijo grande. Raiz Almeida, live sensacional, preciso ir para a academia, mas só depois de terminar a live. Tá chegando a hora, mas calma, tchau, calma, Raiz. Daqui a pouco você vai, um beijo. Nick Monfron, beijos. Angélica Bordes, Rafa Zanelato, beijos. E o Rafa diz, Beto, doutor Carlos, mandem beijo sonoro para as minhas Teletubbies. A cá, colegas, migas de trabalho, Bips, Debs, Cassi e Ana. Mua, Bips, Debs, Cassi e Ana. Mas é beijo sonoro. Não, isso não é beijo sonoro. Isso é beijo sonoro, isso é coração. Então manda os dois. Isso. Aí é o que eu sei, é o que é bom. Beijo, Rafa. Vitória Nunes, assistindo enquanto preparo minhas aulas, amo o canal, assisto todo dia. Doutor Carlos, pode me mandar um coração sonoro, vai, vai. Daqui a pouco ele vai fazer essa. Eu vou patentear isso aqui. Um beijo, um beijo para a gente todo. Muito obrigado, Vitória. Fofas. Nick Monfron, Beto, eu estou caro de sessão demais. Beijo para a minha Dinda, Dani. Beijo para a sua Dinda, Dani. E para a tua prima Duda. Beijo para a tua prima Duda. Quer ganhar o livro? Vamos torcer, Nick. Um beijo. Josiane Sanches, Fabiane Castro, um beijo para as duas. E a Josiane disse que a camiseta é linda e o livro também. Vamos torcer aqui, Fabiane. Mais uma live maravilhosa. E hoje, finalmente, estou conseguindo vir ao vivo. Que legal, fico feliz. Adoro vocês. Um beijo, Fabiane Castro. Obrigadão. Isadora Lucas. Tarcisa, um beijo para as duas. E a Tarcisa fala, bora ajudar as manas. Como é que é? Sai do armário. Não sei do quê. Amo vocês. Vamos ajudar. Um beijo para as manas. Patrícia Santos, ele foi só o bote expiatório. Tinha gente mais poderosa. Bom, é o que nós falamos. As pessoas vão perceber. Karen Cristina Góes, lindos beijos. Linda, cara. Beijos. Jaqueline Rezende, sou apaixonada por esse canal. Beijos para todos envolvidos. Ela está na França? Oba. Um beijo, Jaqueline. Como um croissant por mim. Um beijo. Dalila Azevedo, Carolina F, Vani Pereira. Um beijo para todos. E a Vani deu o presente e uma assinatura. Muito obrigado. Muito obrigado. Tarcisa, Vani Pereira, Paula Saldones. Beijos para as três. E a Vani fala que... Beijos para nós todos. Adoro bate-papo. Muito obrigado. E a Paula Saldones diz, amo esse canal, que é um serviço para a sociedade. Eu fico lisonjeadíssimo. Muito obrigado. Mari Damin. Abraço para todos. E quer ganhar o sorteio. Ela está em Toledo, no Paraná. Um beijo, Mari. Um beijo aí para Toledo. Vani Pereira. Beijos, meus queridos e anfitrões preferidos. Adoro esse bate-papo tão informativo. Obrigado, Vani. Um beijo. Mari Klopfer. Olha, eu preciso responder. Ela quer... Eu acho que ela é nutricionista, pelo que eu entendi. Ela quer te fazer um... Ela diz que ela pode... Te ajudar no regime? Mas que eu não sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você não é uma pessoa, você é o quê? Não sou uma pessoa. Você é uma planta. Eu sou Odete, na verdade. Ah, tá. Até ligar. Eu sou uma pessoa um pouco... Tenho medo da pessoa falar, você vai comer isso aqui. Eu vou falar, não vou. Hoje eu estou com vontade de comer Beirute. Sabe aquilo que você falou? Me proíba de sentar num lugar que eu quero sentar. Me proíba de comer, que vai vir uma fome. De comer tudo aquilo e o resto. Não sei. Mas eu quero testar. Mari, muito obrigado. E ela disse que vai escutar hoje. Vai dançando um pouquinho. Obrigado, Mari. Te responder. Josiane Sanches. Acho o ó do Boró Godó ter que humanizar o próprio humano. Que mundo chegamos, não é verdade? É, minha filha. É a especialização da máquina. Carol Borges. Boa tarde. Demorei, mas cheguei direto da capital catarinense do calçado São João Batista, Santa Catarina. Quero beijos. Beijos pra você também. Beijo da Odete. Valdirene Melo. R. Amélia. Beijos. R. Amélia disse que transplante que era pra ser algo bom acaba dando medo. É, mas não fique também. Não é assim, tá? Por isso que eu abria lá e falando. É a exceção, não é a regra. A exceção confirma a regra. Fernanda Branco. Sou enfermeira de captação de órgãos. Não adianta registrar em cartório. Ela não é válida para a equipe. A mãe, a esposa, etc. Deve autorizar. Beto tem razão. É isso mesmo. É uma bodega. Eu me lembro quando eles falaram isso pra mim lá. Foi doutor. Doutor tão simpático aqui de São Paulo. Putz, como é que eu esqueci o nome dele agora? Muito legal, cara. E ele me explicou. E eles têm, sabe que eu fui lá? Todas as religiões na parede. Todas. Não tem uma religião que proíba a doação de órgãos. Nem a testemunha de Jeová. Tá lá escrito lá os dogmas deles, tá ali. Não existe doação. Judeu, tudo. Não tem. Porque o povo vem muito da série que é, minha religião não permite. Mentira. Então a religião tá ali. É impressionante. Era uma parede com todas elas ali, mostrando todos os pontos das religiões permitindo. Obrigado, Fernanda, por você ter mandado a mensagem. Aimer, vocês são incríveis. Beijos a todos. Obrigado, minha querida. Juliana Carvalho. Gente, como eu amo esse canal. Pelo amor de Deus, manda beijo. Beijo. Não precisa pedir, pelo amor de Deus. Tá beijadíssima, Juliana. Um beijo. Sandra Fernandes. Meu filho morreu precisando de um fígado com 27 anos. Sou doadora, mas minha filha não autoriza. Ai, que triste. Triste, Fernanda. Sandra, seu filho morreu. E triste que a sua filha não tenha percebido que seu filho morreu pela falta de doação. Porque eu espero que você tenha já uma idade muito avançada que não possa doar quando se for. Mas espero que seu filho é muito de ideia. Tata Rodrigues. Amo esse canal. Obrigado. Um beijo. Miriam Almeida. Leiliane das Dias Magalhães. E deve ser Silvia Helena Ayres Barbosa Nogueira. Beijos para todos. E a Silvia manda amados da minha life. Eu amo vocês demais. Obrigado, minha querida. Um beijo. A Márcia Klein. Boa tarde, Beto. Doutor Carlos. Eu adoro vocês. Quero beijos. Está beijadíssima. E grande beijo para todos vocês da equipe. Um beijo. Carolina Moreira. Doutor Carlos, você está fantástico. Especialmente hoje. Obrigado, meu amor. Stephanie Sabo. Beto, aqui em Curitiba temos a Virgínia, a médica que era chefe. Ah, sim. Essa médica, minha querida, parece que ela foi inocentada. Ela está... Não dá para falar dela. Porque é um caso que tem a ver com isso, mas é... Eu vou estar falando de uma pessoa que não tem... Então, parte para frente. Culpa. Vai de ver. Essa história é doida. Regina Fernandes. Quero beijo do doutor Carlos, que eu amo muito. Agora você diminuiu o som. Aí tem que falar com vontade. Dá a minha câmera. Está aqui a sua câmera. Ah, agora sim. Lói, solou o profile agora. Ah, menina. Ah, menina. SDPD. Desfiz o Insta do meu filho depois da live. Realmente absurdo. Eu não via dessa maneira com vocês. Deve ser daquilo que eu falei em alguma live com você, também com a Rosângela, com tudo. A vez passada e a retrasada que falou de Japão. Tem que tomar cuidado de pôr fotos de criança, gente. Cláudia Agil, um beijo. Ludmila Moreira deu presente cinco assinaturas do canal. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Nós vamos agora aqui. O momento que o Carlos mais espera. Ai, ai. O Carlos ama. O Carlos ama esse momento. É o momento do Carlos. Nossa, como eu amo. Esse é o momento do Carlos. Amo. A música. Ah, quem vem aí hoje é o Ronald. Que não é McDonald's. É Burger King? Qual que você prefere, Ronald McDonald's? Pode ser McDonald's. McDonald's, mas viu? Ele não nega o nome. Obrigado. Taô Almeida vai fazer uma cirurgia semana que vem e quero uma mensagem de apoio de vocês. Ô, Taô Almeida. Quem? Taô Almeida. Taô, vai dar tudo certo. Taô, daqui a pouco foi. Dá minha câmera aqui. Daqui a pouco foi, você já tá. Minha filha, eu fiz uma cirurgia em julho, ninguém percebeu. Então, a gente pega e vai e foi. É, vocês não sabem de nada. Espiritual. Tem uma vez, vocês viram umas vezes que eu tava assim, ó. Que eu não podia sentar, eu não podia sentar e eu tava assim. Não é plástica, não era o que eu precisava. E aí, as plásticas eu falava também. Lipato. Mas vai dar tudo certo. Quando você vê, já foi. Tem que ter otimismo. Eu me lembro só quando eu fui fazer. Aí, eu tenho pressão, minha pressão é ótima, é 11 por não sei das quantas. Aí, vem o cara lá, né? 5 da manhã, 6 horas, né? Vem fazer, pra entrar, que eu operar 7. Aí, o cara entra, tava assim, 13 por 8, 9. Ele falou, é, eu falei, olha a roupa que você me pôs. Olha onde você me trouxe. Eu estou de óculos, estou sem lentes. Eu não tô legal. Não, horário, a quadro. Minha filha, o horário pra mim seria se fosse meia-noite, porque eu não tenho paciência pra noite, não. De manhã, acordar? 4, 5 horas do mundo, tu é nem aí. Pegar dois, hein? Ai, parece... A gente está me jogando pedras. Não dói. Ah, dói. Dói, porque esse papel não é um papel de seda, de arroz. Não, porque é um papel com gramatura boa. O primeiro é o quê? O primeiro vai ser o livro. O segundo é a camiseta. É, às vezes, o arumidabrão. Então, quem levou o livro foi a Victoria Nunes. Você caiu, você está caindo. Olha. Victoria... Ah, agora caiu. Victoria Nunes ganhou... Victoria Nunes ganhou o livro. The Five. E a camiseta vai para... Olha que bonito como é por dentro. Eu não tinha mostrado. É, e tem a foto de cada uma. É, tem meio um... Não, essa é da Dark Side. Não, essa é da Dark Side. Não, da Wish. Essa Wish é ótima também. Muito boa. E agora a camiseta. Quem é? Tati Oliveira. Tati Oliveira ganhou a camiseta. Olha que coisa fofa. Bom, a primeira da linha é toda. Está aqui. Muito linda a camiseta. Eu estou só esperando o ok do Aronair. Está ok? Meus queridos, muito obrigado. Obrigado por terem vindo de onde vieram. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham se divertido. Eu acho que sim. e voltem mais vezes, por favor. Voltem sempre. Isso é bom demais. E vocês foram as primeiras a ganhar o kit, hein? Os primeiros a ganhar. Eu não tenho. A caneca já foi. Eu não tenho nada. Isso é super especial. É o Eduardo que estava com a cidade. O Eduardo falou. A gente tem que ter uma coisa que a pessoa só vai ter se for lá visitar. Boa. Falei, bom, então faz um monte. Porque sem isso o povo já está em fila até março do ano que vem. E com isso vai dar o verboquete até 2025. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado para todos vocês. Para o Aru, para o Saulo. O sorriso mais lindo do estúdio. Para o Ronald, para a Agatha e para a Roberta que só fala comigo. Roberta, você recebeu o meu favor? Eu deixei para você. Um beijo, meus queridos. Agatha. Um beijo por hoje. Por hoje? E um beijo para o Eduardo e para o Rodrigo e a Márcia Verrani pela loja. Muito obrigado. Um beijo grande. A gente se vê amanhã na live com a Rosângela Monteiro. Não é quinta, se está semana, hein? É quarta. Beijo. Até já. Corta.